Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEEL e a todos aqui presentes, também aqueles que nos acompanham pela internet no canal da agência no YouTube. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da agência. Senhoras e senhores, temos quórum completo de cinco diretores, e nesse momento cumprimento o diretor Elvio, o diretor Fernando, o diretor Ricardo e também a diretora Agnes, que acompanha e participa dessa reunião remotamente. Também aproveito e cumprimento o nosso procurador-geral, o doutor Luiz Eduardo, e também o ilustre secretário-geral, o doutor Carlos Eduardo Lima. Senhoras e senhores, concordo completo, estamos, portanto, aptos a deliberar, declaro aberta a sessão desta reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2023. A presidência tem alguns comunicados a fazer, que entre os dias 17 e 21 de abril, a ANEEL participará, na França, do Energy Efficiency Policy and Emergency Economies Training Week. O evento é parte do programa já vigente da Agência Internacional de Energia. o Energy Efficiency and Energy Economies, que trabalha em conjunto com seis das maiores economias emergentes da área energética, Brasil, China, Índia, Indonésia, México e África do Sul. E também com duas regiões emergentes, a Ásia, por meio da Associação das Nações do Sudeste Asiático, Association of Southeast Asian Nations e América Latina. O intuito do evento é apoiar a eficiência energética por meio do estabelecimento de relações políticas e comerciais. Registrar aqui, senhoras e senhores, um momento, por favor. Registrar aqui, senhoras e senhores, peço desculpas. Estava fazendo a leitura, tinha aqui, equivocadamente, um item dos informes da semana passada. Estão apenas fazendo aqui a retificação. Hoje, terça-feira, dia 25 do 4, a ANEEL participará do webinar Boosting Efficient in Latin America. Este é mais um evento organizado pela IEA, que citamos no comunicado anterior. Também, na quinta-feira, a ANEEL participará do workshop sobre o Plano Estratégico Quinquenal de Inovação Pequi, do setor elétrico, de relatoria do diretor Ricardo Tille. O objetivo do evento é incentivar a participação pública e ampliar o diálogo com os diversos atores interessados no tema. Além disso, o workshop também encerra um ciclo de três reuniões técnicas realizadas ao longo dessa semana para tratar do Pequi 23-28. Aqueles que desejam participar, o evento será transmitido pelo canal da ANEEL no YouTube. Também destacar que, na terça-feira, a ANEEL aprovou o início das atividades de seis projetos de sandbox tarifários, orçados inicialmente em R$ 76,7 milhões, dos quais R$ 61 milhões serão financiados pelo Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEEL. Esse processo teve relatoria do diretor Fernando Mosna. Destacar também que, na terça-feira, dia 18, a ANEEL recebeu representantes do novo Banco de Desenvolvimento, NDB, do BRICS. Nesta oportunidade, discutiu-se boas práticas e melhorias que podem ser adotadas em projetos na qualidade das operações do NDB no Brasil. Na quarta-feira, 19, a ANEEL recebeu, durante visita institucional, de representantes da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, ISACETEP, a maquete que mostra o primeiro projeto de armazenamento de baterias em larga escala no sistema de transmissão brasileiro, recém-energizado na subestação de registro em São Paulo. Naquela ocasião, esteve presente na inauguração da subestação e do banco de baterias o diretor Ricardo, e eu também estava presente, e na visita aqui com o presidente da ISACETEP, Colômbia, esteve presente o diretor Elvio, e eu também estive presente. Também destacar que, no dia 19 de abril, muito honrosamente, recebi a medalha de honra do Exército Brasileiro pelos serviços prestados pela Agência à Força Terrestre do Brasil, o Exército Brasileiro. Neste evento, contou com a presidência do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e diversas autoridades civis, militares e eclesiáticas. Destacar também que, no dia 19, a ANEL sediou o workshop de encerramento do projeto de Smart Grids, redes elétricas inteligentes, evento que foi organizado pela Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, sob o patrocínio da Agência Norte-Americana de Desenvolvimento e Comércio, e o STDA. A ANEL teve a honra de sediar esta reunião. Feitos os informes do dia, vamos, então, deliberar a ata da 12ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Pois não, diretor Elvio. Eu queria só fazer aqui uma referência especial ao presidente do Conselho de Administração da CCE, que encerra as suas atividades como presidente do Conselho no próximo dia 30, domingo. Faço uma referência pelo trabalho que ele fez à frente da Câmara, está fazendo, mas que termina ao final dessa semana, e parabenizar o presidente do Conselho, portanto, Rui Altieri, pelos oito anos à frente da Câmara, e também falar especialmente do presidente Rui, por conta de ser um servidor da ANEL, muito qualificado para o cargo que exerceu e, como os resultados que obteve, eles demonstram isso. Bem, diretor Elvio, oportuno, como sempre, e muito preciso nos comentários, gostaria aqui também de dedicar um momento importante para parabenizar o então presidente da CCE, do Conselho, Rui Altieri, que muito honrou a Agência Nacional de Energia Elétrica quando desempenhou o papel de presidente daquele Conselho, representando, indicado, naquele momento, pelo ministro de Estado de Minas e Energia. O doutor Rui é servidor de carreira da agência, como todos sabem, está na agência praticamente desde o início da sua criação, um pouco depois que foi criada, veio do Estado do Pará, era então empregado da antiga Centrais Elétricas do Pará, CELPA, veio aqui para a agência e depois prestou o concurso, o mesmo concurso que eu também prestei. E, de lá para cá, o diretor, sempre o diretor, acho que estou antecipando alguma coisa que pode acontecer no futuro, mas o superintendente, o presidente da CCE, doutor Rui Altieri, ele sempre foi uma referência a todos nós, enquanto servidor da agência, pelo seu trabalho, pela sua honradez e sua forma firme e sempre muito serena de administrar a ANEL, quando foi superintendente em diversas áreas aqui da agência, mas, em especial, no momento em que esteve à frente da CCE, com resultados que nos orgulham bastante. Em momentos difíceis aqui, nós falamos da conta Covid, falamos da conta de escassez hídrica, e que teve a participação fundamental do doutor Rui Altieri. Então, nesse momento também, eu aproveito para fazer uma citação honrosa e parabenizar o doutor Rui pelo período que esteve à frente da Câmara de Comercialização de Energia. O diretor São Noval, aproveitando, não só para a gente registrar todo o trabalho que o Rui fez à frente da CCE, mas também registrando a assunção como conselheiro da CCE, do Rossi, assessor do Ricardo Tille e servidor dessa casa. Eu tenho certeza que vai cumprir um papel brilhante à frente do mandato que começa no dia 1º de maio. Só para completar, deixar os parabéns ao Rossi, ao Eduardo Rossi, que vai assumir uma cadeira no Conselho. Parabenizando também à conselheira Rossi, que vai cumprir o seu mandato, vai continuar na CCE, mas deixar os parabéns. E desejar boa sorte para o Rossi e para o Alexandre, que é hoje, então, diretor da CMI, que está assumindo a cadeira de presidente do Conselho. Deixo aqui o meu desejo de boa sorte aos dois que estão assumindo. Bem, feito os comentários e referências, eu coloco para deliberação a aprovação da ata da 12ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria do ano de 2023, que foi realizada em 18 de abril de 2023. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 12ª Reunião Pública Ordinária de Diretoria de 2023. Solicito ao secretário-geral que, por favor, enuncie os processos com pedido de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente e também pelo canal da ANEL no YouTube. A pauta desta 13ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 20 de abril de 2023, contendo exatamente 43 itens. Os itens 8 a 43 correspondem aos itens de bloco e, para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente em nossa página na internet, quando da própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. Foram retirados de pauta os itens 5 e 8 e há pedido de sustentação oral para os itens 1, 2, 6 e 18. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens que compõem o bloco e, logo em sequência, passa-se a deliberação dos itens nesta sequência. 2, 18, 6, 3, 4, 7 e 1. É o que você tinha a abordar neste momento, presidente. Vou colocar em deliberação o bloco. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo o bloco. Declaro que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu pela aprovação do bloco. E solicito ao secretário Carlos Eduardo, por favor, que apreguem o primeiro item da pauta. Item 2, processo 48.500.008196, 2022, dígito 90. Assunto. Estabelecimento em caráter definitivo da tarifa de repasse de potência contratada de Itaipu BNacional para o ano de 2023, em função da definição do valor definitivo do custo unitário do serviço de eletricidade, CUSE, para o ano de 2023. Diretor Relator, Fernando Mosna, informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Agradeço ao secretário-geral. Em 29 de dezembro de 2022, por meio da resolução homologatória nº 3.168 de 2022, foi homologada a tarifa de repasse de Itaipu no valor de R$ 16,19 por quilowatt mês. Aplicável aos faturamentos realizados de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023. Essa tarifa foi aprovada com base no valor provisório do custo unitário do serviço de eletricidade, CUSE, para o exercício de 2023 de R$ 12,67 de dólar por quilowatt de potência mensal contratada, em virtude da não deliberação pelo Conselho de Administração de Itaipu e Nacional, acerca do valor do CUSE a ser considerado para o exercício de 2023. O voto condutor que objetivou essa homologação, proferido na 5ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria da ANEL de 2022, realizada em 29 de dezembro de 2022, aprovou, abre aspas, a emissão de resolução homologatória, na forma de minuta anexa, com vistas a estabelecer, provisoriamente, e até que a base orçamentária das despesas de exploração seja deliberada pelo Conselho de Administração de Itaipu e Binacional, a tarifa de repasse da potência contratada de Itaipu e Binacional a ser praticada pela Empresa Brasileira de Participações em Energia Nucleara e Binacional S.A., em BEPA, no montante equivalente em reais a 16,19 dólares de dólar-clote mês, aplicável aos faturamentos realizados de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023. Em 19 de abril de 2023, foi realizada a reunião na modalidade virtual com representantes da ANEL, Itaipu e Binacional e em BEPA, com o objetivo de contextualizar a negociação entre Brasil e Paraguai para definição do CUSI definitivo para 2023 e esclarecer a respeito do mecanismo de compensação para o faturamento dos meses de janeiro a abril de 2023. Em 19 de abril de 2023, a EMBEPA, por meio da Carta nº 104 de 2023, encaminhou informações a respeito da aprovação pelo Conselho de Administração da Itaipu e Binacional do valor definitivo do custo unitário de serviço de eletricidade CUSI para o exercício de 2023 de 16,71 centavos de dólar que lote hora e da autorização da transferência de recursos financeiros de Itaipu no valor de cerca de 157 milhões de dólares para a conta de comercialização de energia de Itaipu a fim de comercializar e compensar a diferença no faturamento das competências de janeiro a abril de 2023. Em 24 de abril de 2023, a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, emitiu a nota técnica nº 81 de 2022, contendo a análise a respeito dos impactos da definição do valor definitivo do CUSI na tarifa de repasse da potência contratada da usina hidrelétrica Itaipu e Binacional para o ano de 2023. Tendo em vista que foi o relator da aprovação da tarifa de repasse da potência contratada de Itaipu e Binacional para o ano de 2023 em caráter provisório, a Secretaria-Geral da ANEL entendeu que a presente instrução deveria permanecer sob a minha relatoria. É o relatório. A sustentação oral será realizada pelos senhores Lucas Malheiros Nunes, representante da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a Abrad, e, em sequência, pelo senhor Rodrigo Santana, representante da Energiza S.A. O senhor dispõe de 10 minutos para tanto. Diretores, bom dia a todos. Procurador Luiz Eduardo, doutor Carlos Eduardo, prazer falar com vocês e, novamente, representar a Abrad nessa casa, onde nós temos este espaço disponibilizado pela agência para o diálogo e para trazer aos senhores aspectos que consideramos relevantes para a deliberação desse processo. Especificamente sobre a definição da tarifa de repasse de Itaipu, nós evidenciamos aqui nos próximos slides alguns pontos que entendemos que são pertinentes, tanto do ponto de vista das nossas associadas, mas especialmente em relação aos seus consumidores e o impacto carifário que essa decisão pode resultar. Relembrando um breve histórico a respeito do que ocorreu desde dezembro de 2022, quando foi publicada a resolução homologatória 3.168, definindo ali o valor do CUSI e também da tarifa de repasse de Itaipu em 16,19 dólares por quilowatt de potência mensal contratada, nós tivemos, até a presente data, onde nós temos esta elevação do custo definitivo para 20,23 dólares por quilowatt, seis empresas, seis distribuidoras que passaram por processo tarifário e são distribuidoras cotistas de Itaipu. CPFL, Light, Enel Rio, ainda no mês de março, Energiza Mato Grosso, Energiza Mato Grosso do Sul, CPFL Paulista, já no mês de abril, bem recente. E estas seis distribuidoras, naturalmente, elas passaram a contar com o cálculo tarifário aprovado do valor provisório ainda do CUSI, o que levava a esta tarifa de 16,19 dólares por quilowatt mensal de potência. Isso significa que, como os senhores bem conhecem o processo tarifário, mas aqui explico para que a sociedade possa conhecer também, nós temos um descasamento entre despesas e receitas que essas distribuidoras vão receber. O CUSI definitivo, ele teve um aumento de 4,04 dólares por quilowatt de potência mensal. Isso na tarifa de 2023. E quem vai arcar por esse custo? As distribuidoras cotistas. Quando foi homologado essa tarifa de repasse agora, que está sendo deliberada, a gente está falando de um aumento de 25% no custo de Itaipu. Não é a primeira vez que há uma diferença entre a tarifa provisória e a tarifa definitiva. Mas aqui nos chama a atenção a este percentual elevado de impacto, 25%. Para essas seis distribuidoras que nós mencionamos, duas CPFLs, duas Energisas, Light e Enel Rio, isso representa cerca de 500 milhões. Esse meio bilhão de reais que nós estamos tratando aqui, para se ter um grau de comparação, representa algo como 13,5% da parcela B que foi homologada nos processos tarifários destas seis distribuidoras. Então, são valores representativos para o caixa dessa distribuidora. E essa atualização, além de trazer impactos financeiros para as associadas, vai também trazer um impacto financeiro para as tarifas a serem homologadas nos próximos processos tarifários destas seis distribuidoras, em 2024. Porque, notem nesse gráfico de barras, a participação do custo de Itaipu dentro do custo total de energia destas distribuidoras, que passaram pelos processos em março e em abril. Nós temos um intervalo que varia de 10,39% a 21,37% do custo de Itaipu, da representatividade de Itaipu no custo de energia. Como isso funciona num processo tarifário? Quando há esse descasamento entre custos e receitas, gera-se a CVA, gera-se um ativo financeiro em prol da distribuidora, afinal de contas, ela está financiando para o setor elétrico. Esses 500 milhões de reais que nós acabamos de mencionar irão financiar entre maio e dezembro de 2023. E isso acaba retornando para o consumidor, porque o ProRet 4.4 vai determinar que estes componentes financeiros sejam pagos pelo consumidor. Este ativo financeiro que a distribuidora está gerando pelo seu descasamento entre custo e receita vai ser pago pelo consumidor, mas não o valor de hoje que nós estamos analisando, mas um valor atualizado por Selic. A regra do ProRet diz que a Selic vai ser atualizada da época do pagamento, da data de pagamento, até o quinto dia anterior ao processo tarifário de 2024, ou o próximo processo tarifário. Isso significa que o consumidor, levando em consideração que hoje temos uma Selic de 13,75%, o boletim Focus, consultado na semana passada, indica que 2023 pode ter uma Selic de 12,5% ao ano. Então nós estamos falando que o consumidor vai pagar um adicional de cerca de 50 milhões, talvez mais, por conta do calendário de pagamentos e do custo financeiro que terá de devolver às distribuidoras por elas terem financiado este custo, não reconhecido nas suas tarifas recentemente homologadas. E são apenas seis distribuidoras. Então, já passando para o nosso pleito aqui, diretores, diretora Agnes também que nos assiste virtualmente, o que a Brad está solicitando é a republicação dessas seis tarifas, não uma reabertura de processo, não, a republicação dessas seis tarifas que já passaram por processos tarifários, considerando o CUSE definitivo. Dessa forma, nós entendemos que haverá três benefícios. Primeiro, o equilíbrio financeiro das distribuidoras. Segundo, minimizar as oscilações tarifárias em 2024. O que nós recebemos de input das nossas associadas é que este efeito pode representar de um a dois por cento na tarifa de 2024 somente pelo ativo financeiro a ser pago às distribuidoras referente a este item. E o terceiro benefício, reduzir o custo que vai ser repassado para o consumidor, uma vez que o consumidor não vai ter que pagar esta diferença selicada, ou seja, atualizada para 2024. Muito obrigado pela atenção. Bom dia, diretor Fernando Mosa, relator do processo, diretor Águeres, que nos acompanha virtualmente, diretor Elvio, diretor Ricardo Tille, procurador Luiz Eduardo, secretário Carlos Eduardo. Eu vou falar uma fala breve em complemento ao que a Abrade trouxe. Então, a gente está passando por um cenário desafiador com essa elevação de taxa de juros. Do ponto de vista das distribuidoras, por ser intensivo em investimento, tem um certo impacto a esses juros elevados. Do ponto de vista do consumidor, ele vai carregar esse custo, esse descasamento de custo mostrado aqui na apresentação anterior ao longo do processo tarifário. No caso da Energiza, do valor mostrado, só 20% desse valor representa das duas empresas do Grupo Energiza, em que estamos falando aqui da ordem de 1% na média desse descasamento para o Grupo Energiza. E nesse cenário ainda, veja, temos um desafio ainda maior. Só fazendo um parêntese aqui. Temos a penetração da GD muito expressiva no final do ano, nessa corrida ao ouro, até 7 de janeiro, cujos empreendimentos vão ser injetados ao longo do processo, ao longo desse ano de 23. E que acho que a Anel tomou uma decisão muito bem feita no processo de revisão tarifária, mitigando um pouco desse impacto, mas dessa corrida ao ouro ainda a gente vai perceber ele ao longo desse ano, que é quando esses empreendimentos serão conectados. Mas, voltando a esse tema aqui, o nosso pleito também é um pouco na linha da Abrad, de tentar fazer esse casamento de custo com essas empresas que recentemente passaram para o processo de alteração tarifária. E aí eu trago dois temas. No ano passado, em agosto, teve, a Anel deliberou um processo que foi de repasse daquele custo de comercialização de Itaipu. E ali, a Anel aplicou retroativamente. Ela pegou empresas que já tinham passado para o processo tarifário e fez o reconhecimento desse custo retroativo. No caso ali, era um bônus, era um valor a ser beneficiado o consumidor. Na ocasião, por ser um bônus de Itaipu, não houve por republicação de resolução. Houve um bônus que foi destacado a parte na tarifa. E aí, pensando aqui na forma, qual a forma que poderia ser feito esse ajuste, nós entendemos que talvez nem precisaria ser uma republicação da resolução. Mas, como estamos falando aqui de um componente de custo de tarifa de energia de Itaipu, que impacta apenas no componente da tarifa de energia, a gente entende que bastaria uma retificação das resoluções dessas seis empresas. De tal forma que o efeito seria a partir da retificação para frente, sem precisar de retroagir. E já mitigaria bastante esse impacto, não só para as distribuidoras, mas notadamente do carregamento da Selic para os consumidores. Era isso. Muito obrigado pela disponibilização. Procurador-geral Luiz Eduardo, por favor. Senhores diretores, muito obrigado. Senhora diretora Agnes, muito obrigado pelas dissertações orais. Eu acredito que foram, trouxeram uma compreensão, uma visão profunda sobre os efeitos colaterais dessa aprovação, a aprovação da nova tarifa de repasse, agora com base em valores definitivos. A Procuradoria se manifesta pela aprovação da tarifa de repasse e eu acredito que a ANEL deve se debruçar em outros, em outra sede, em outros processos sobre o que foi trazido aqui pelos representantes das distribuidoras. nós precisaremos chegar a uma solução que traga, que minimize o impacto para o próprio consumidor. Mas aqui no âmbito desse processo a ANEL não tem alternativa se não aprovar a tarifa de repasse. Obrigado, Luiz Eduardo. Eu pedi para a SGT fazer uma apresentação técnica sobre o tema, vai ser apresentado pelo servidor André Neves, mas aproveitando essas duas sustentações orais e também a manifestação do procurador-geral. Eu acredito que é válido fazer um comentário a respeito do que foi levantado da tribuna. Eu entendo que a partir do momento que a gente aprovar a tarifa de repasse em caráter definitivo, isso vai ter rebatimento efetivo nos processos tarifários que nós aprovamos até agora. Mas na minha concepção, esse processo ele é muito específico, ele trata efetivamente da acusa definitiva e tarifa de repasse. Então, na linha do que foi colocado pelo procurador-geral, a agência tem que se debruçar para analisar e ver se eventualmente vai tratar como CVA, se vai ser RTE, se vai ter republicação, se vai ter retificação, qual é o tratamento que vai ser dado. Mas não agora. Então, eu entendo que vale a sustentação oral como já levantar o tema. Eu recebi a manifestação da Abrad, formal, também dirigida ao diretor-geral, no sentido de dar um tratamento a essas distribuidoras que já passaram por processo de revisão tarifária ou de reajuste tarifário com base na CUS provisória e, portanto, da tarifa de repasse provisória, mas não nesse momento. Então, eu gostaria de pedir ao servidor André para ele poder fazer a apresentação técnica para elucidar todos os pontos para a gente, por favor. Bom dia, diretores, e a todos que acompanham essa reunião pública. Meu nome é André Neves, trabalho de superintendência de gestão tarifária e farei a apresentação sobre a tarifa de repasse da potência contratada de Itaipu para o ano 2023 em caráter definitivo. Bem, aqui um histórico desse processo. A tarifa de Itaipu é homologada em dezembro para vigorar no ano subsequente e, em 19 de dezembro de 2022, a MBPAR, o agente comercializador da energia Itaipu, encaminhou informações de Itaipu em que o Conselho de Administração de Itaipu ainda não havia aprovado o custo unitário do serviço de eletricidade, o CUSE, para o ano 2023 e, com isso, deveria ser considerado um valor provisório até que houvesse essa aprovação. Com isso, no dia 29 de dezembro de 2022, a NEL, então, aprovou uma tarifa de Itaipu provisória por meio da resolução homologatória 3.168 e, no dia 19, agora, de abril, a MBPAR encaminhou uma correspondente de Itaipu em que foi informado que o Conselho de Administração de Itaipu aprovou o CUSE 2023 no dia 17 de abril e, com isso, a deliberação nessa data sobre a tarifa de Itaipu em caráter definitivo para o ano 2023. A tarifa de Itaipu é composta por quatro componentes. Um é o custo da energia cedida ao Brasil alocado a distribuidoras cotistas de Itaipu. A parcela é devida a retirada do fator de reajuste com um valor devido à União Eletrobras. Esse valor é definido em portaria interministerial do Ministério da Fazenda e do Ministério da Energia e o saldo da conta de comercialização de Itaipu, que, nesse caso, como o saldo previsto para 2022 é positivo, a regra, então, estabelece que esse componente tem valor zero na tarifa. Então, esses três componentes já foram homologados em caráter definitivo pela resolução 3.168 de 2022 e a soma corresponde a 3,52 dólares por quilote mês. E o quarto componente aqui da tarifa Itaipu é o CUSE, cujo valor provisório adotado na tarifa em vigor é 12,67 dólares por quilote mês e agora, então, o Conselho de Administração em Itaipu aprovou o valor definitivo de 16,71 dólares por quilote mês com efeito retroativo a janeiro de 2023. E essa variação decorre da despesa de exploração que foi aprovada para 2023 de aproximadamente 1,5 bilhão de dólares, sendo que no CUSE provisório foi considerado uma despesa de aproximadamente 861 milhões de dólares. E aqui uma observação importante que quem aprova o CUSE é o Conselho de Administração de Itaipu e a ANEL não tem gerência sobre esse processo. É um dado de entrada aqui para a tarifa de Itaipu. E uma outra informação importante que a Itaipu em sua carta informou que como o CUSE foi aprovado só agora em abril com efeito retroativo que Itaipu então fará uma transferência de recursos para a conta de Itaipu para compensar a diferença entre o CUSE provisório e o definitivo nas competências de janeiro fevereiro março e abril de 2023 por meio de encontro de contas de tal forma que as distribuidoras vão perceber o empate do CUSE definitivo a partir das faturas de maio. Com isso nós temos então aqui a tabela que representa então o CUSE da tarifa de Itaipu para o ano 2023 em caráter definitivo o principal componente é o CUSE que na tarifa de 2022 foi de 18,97 dólares por quilote de mês e agora o valor definitivo para 2023 é 16,71 dólares por quilote mesmo que representa uma redução em relação ao valor que consta na tarifa de 2022 de 11,9% e o CUSE é o principal componente da tarifa representando aproximadamente 2,6% da tarifa de Itaipu então ao considerar o CUSE e os demais componentes da tarifa a tarifa de repasse para 2 mil a tarifa de repasse então ela reduz de 24,73 dólares quilote de mês que foi o valor que estava na tarifa que foi o valor da tarifa de 22 para 20,23 dólares quilote de mês que a tarifa vigorar em 2023 o que representa uma redução de 18,2% ao considerar então essa tarifa de 20,23 mais a transferência de recursos por parte de Itaipu para compensar a diferença do CUSE nas competências de janeiro fevereiro março e abril o impacto estimado nos processos tarifados das distribuidoras cotistas é de menos 1,7% bem essas são as informações que eu tenho a apresentar termino aqui a apresentação obrigado indo direto para o dispositivo com base no exposto e do que consta do processo número 48500 808696 2022 90 voto por aprovar a emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa com vistas a estabelecer em caráter definitivo a tarifa de repasse da potência contratada de Itaipu binacional a ser praticada pela empresa brasileira de participações em energia nuclear binacional S.A. em Bepa no montante equivalente em reais a 20 dólares e 23 centavos por quilote mês aplicável aos faturamentos realizados de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023 é o voto em discussão a matéria bem antes aqui de encaminhar para a deliberação para a votação queria apenas fazer um comentário primeiro concordando integralmente com os termos propostos pelo relator da matéria o diretor Fernando e colocar que essa tarifa que está de forma definitiva que nós estamos aprovando ela ainda assim é menor que a tarifa aprovada no ano de 2022 então as distribuidoras cotistas elas vão acumular componentes financeiros negativos para o próximo reajuste é exatamente assim que está previsto na regra da ANEL obviamente que o pedido que foi feito para fazer a republicação das tarifas entendo a proposição do representante da Energiza doutor Rodrigo Santana que reverberou um pedido que é da própria associação que representa as distribuidoras no entanto a regra como já dito é essa então nós faremos cumprir a regra exatamente nos estritos termos caso haja caso e aparentemente não é o caso um desequilíbrio que comprometa o fluxo financeiro da distribuidora nós temos também regra que prevê uma revisão tarifária extraordinária se for o caso que parece que aparentemente não é o caso acúmulo de componentes financeiros eles não são ideais mas é previsto exatamente assim na norma para contrabalancear não vou nem dizer desequilíbrios mas descompassos entre a tarifa que foi calculada e os custos efetivos ao longo do ano de vigência daquela tarifa então a gente entende que para manter o equilíbrio das regras que estão previstas deve ser mantido nos estritos termos as distribuidoras cotistas elas acumularão algum valor que será pago regiamente na tarifa do próximo ano então o diretor Fernando está correto no seu encaminhamento eu já antecipo a nossa o nosso encaminhamento apenas destacando também que essa tarifa definitiva que nós estamos aprovando em que pese ela ter sido maior do que a tarifa provisória ainda assim ela traz uma redução ainda de 1% para os consumidores cotistas então feito esses comentários senhores diretores eu já encaminho a proposta de voto do eminente relator para a votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho você pode colocar por favor o dispositivo perfeito muito obrigado eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar a emissão de resolução homologatória na forma da minuta anexa com vistas a estabelecer em caráter definitivo a tarifa de repasse da potência contratada de Itaipu binacional a ser praticada pela empresa brasileira de participações em energia nuclear e binacional NBPA montante equivalente a em reais a 20 dólares e 23 centavos por quilote hora mês aplicáveis aos faturamentos realizados de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023 próximo item o pequena alteração na ordem de deliberação dos processos de forma que eu passo a chamar neste momento o item 1 processo 48.500 00 68 67 2022 dígito 88 assunto reajuste tarifário anual de 2023 da companhia energética de Pernambuco Neo Energia Pernambuco a vigorar a partir de 29 de abril de 2023 diretor relator Ricardo Tille a companhia energética de Pernambuco Neo Energia Pernambuco é prestadora de serviços públicos de distribuição de energia elétrica com sério na cidade de Recife e atende cerca de 3,96 milhões de unidades consumidores cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual na ordem de 7,3 bilhões de reais em 26 de abril de 2022 a ANEL aprovou por meio da resolução homologatória 3032 de 2022 o reajuste tarifário anual da ANEL Energia Pernambuco para 2022 que representou em média uma variação das tarifas na ordem de 18,98% em função da publicação da lei 14385 de 27 de junho de 2022 que disciplinou a devolução dos valores de tributos recolhida maior pelas prestadoras de serviços de distribuição de energia elétrica foi realizada a revisão extraordinária dia 12 de junho também de 2022 que homologou as novas tarifas com efeito médio negativo de 4,07% conforme a resolução homologatória 3055 de 2022 a companhia hidrelétrico São Francisco e a ANEL Energia Pernambuco protocolaram o pedido de reconsideração em face da homologação do resultado estabelecido pela resolução 3032 por meio do despacho 2721 de 27 de setembro a ANEL deu provimento aos recursos interpostos pela concessionária portanto deverão ser reconhecidos no reajuste tarifário de 2023 da ANEL Energia Pernambuco seguintes pleitos pelo provimento dos recursos interpostos pela CHESF no valor de 425 milhões 355 não desculpe 425 mil 357 reais 85 centavos de encargo de conexão em favor da CHESF pelo provimento do recurso da ANEL Energia por montante 915 mil 440 reais e 15 centavos com item financeiro a ser considerado após a correção pela SELIC em 5 de dezembro de 2022 na sessão de sorteio público ordinário 48 de 2022 o processo foi sorteado a mim a mim distribuído a ANELG pela Pernambuco protocolou proposta de reajuste tarifário anual para 2023 por meio da carta SRE 011 2023 de 30 de março de 2023 nessa correspondência foram apresentadas também informações referentes ao ofício circular 08 2021 SGT SRD SFF ANEL e também o ofício 20 da SGT SRD e a CFF a ANEL Energia Pernambuco protocolou em 14 de abril de 2023 pleito específico sobre o reajuste da base de cálculo para consideração de efeito de micro e minigeração distribuída MMGD para apuração de perdas técnicas regulatórias conforme cartas SRE 02 de 2023 em 18 de abril de 2022 a superintendente de ação tarifária SGT encaminhou via e-mail a proposta de cálculo de ajuste tarifária ao Conselho de Consumidores e à Neoenergia Pernambuco por fim pela nota técnica 80 de 2023 a SGT de 19 de abril desculpa a nota técnica 80 de 23 SGT de 19 de abril o cálculo do presente reajuste da concessionária foi consolidado pela SGT é o relatório procuradoria senhoras diretores senhora diretora Agnes nesse caso aqui por se tratar de reajuste mera aplicação da forma do contrato a procuradoria se manifesta pela aprovação pela homologação do resultado trata-se de postergação de postergação da vigência de duas das atuais tarifas da Neoenergia Pernambuco pelo prazo de 15 dias alternativamente a aplicação imediata do reajuste tarifário previsto para vigorar a partir de 29 de abril de 2022 é sabido que a evolução da micro e mini geração distribuída em MMGD tem se dado em patamares superiores projetados pela ANEL e essa evolução tem afetado as discussões do entorno tanto das revisões quanto dos reajustes tarifários das concessionárias de distribuição de energia as distribuidoras tem trazido a ANEL pleitos similares observando as particularidades de cada área de concessão para que os efeitos da MMGD possam ser refletidos na estrutura tarifária parte desse efeito pode levar a oneração das tarifas dos consumidores indicativos da distribuidora o que exige a avaliação mais aprofundada pela ANEL de cada ponto trazido e seus efeitos conjunturais e estruturais na composição da estrutura tarifária não apenas na ANEL em Pernambuco mas de todos os distribuidores do país a ANEL tem avaliado todas as possibilidades de mecanismos de regulatórios possíveis a ser aplicadas tanto nas revisões quanto nos reajustes tarifários de modo a mais bem refletir a atual conjuntura atinente a MMGD e seus efeitos dos consumidores cativos das concessionárias de distribuição de modo a minimizar diluir ou eliminar impacto tarifário decorrente dessa conjuntura nesse sentido propõe a postergação da vigência das atuais tarifas da ANEL energia Pernambuco para aprofundamento dessas discussões para o processo de reajuste tarifário de 2023 para o prazo de 15 dias assim deve ser mantida as tarifas da concessionária definida pela resolução homologatória 3055 de 12 de junho de 2022 diante do exposto e do que consta do processo dos autos do processo 48500 6867 de 2022 voto por porrogar pelo prazo de 15 dias a vigência da aplicação parâmetros e dispositivos associados à tabela 1 a 9 da resolução homologatória 3055 de 12 de junho de 2022 conforme minuto anexo na resolução homologatória eu voto em discussão a matéria em votação não, não eu só posso dar discussão rapidamente desculpa desculpe do que eu entendi diretor é só porque acho que você precisa de um tempo adicional para avaliar essa questão da micro e mini GD é isso? exatamente a gente ficou com algumas coisas que foi um pleito de última hora e a gente precisa avaliar esses esses valores aí mas entrar mais um detalhe para ver a consequência que tem no reajuste tarifário nós fizemos uma aplicação em revisão agora em reajuste tem uma questão um pouco diferente a gente ficou um pouco preocupado com isso então nós pedimos um prazo de 15 dias para a gente trazer logo na na próxima semana na outra semana para apreciação de diretoria tá bom então assim não sei se alguém mais tem uma dúvida bem então encerrada a etapa de discussões em votação a matéria eu aprovo considerando que assim entendo que a gente tem que ter segurança naquilo que a gente está aprovando aqui em termos em sede de reajuste e revisão então eu aprovo a proposta do diretor só um ponto aqui diretor Agues aí retomando um pouco a etapa de discussão essa prorrogação que está sendo proposta pelo diretor Ricardo motivadamente como foi trazido pelo relator não há nenhuma perda de receita para a distribuidora no momento em que nós deliberarmos daqui a 15 dias eventualmente pode ter algum algum ajuste em função das análises que serão feitas pelo relator e essa diferença de receita será recomposta para a distribuidora então apenas para deixar aqui muito claro que permanecem o respeito aos contratos o equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora e em nada essa decisão ela viola os preceitos que são considerados basilares de atuação da agência reguladora considerando que retornou a fase de discussão só para fazer aqui ressaltar aqui a sensibilidade do diretor Ricardo Tille que tem sido a sensibilidade deste colegiado em relação especialmente à questão tarifária que olha sempre para o consumidor importante que a gente tenha o consumidor como protagonista mas também olhando para a sustentabilidade da própria distribuidora então acho que a sensibilidade é demonstrada aí para retirar ou manter a tarifa anterior para reavaliar aquilo que foi trazido recentemente como disse o diretor Ricardo então eu quero só ressaltar isso e parabenizar pela sensibilidade eu vou na mesma linha até porque quando nós aplicamos aquele entendimento nas revisões tarifárias anteriores era justamente para no momento da revisão que é para fazer com que tenha um equilíbrio ela já não começasse desequilibrada então nós fizemos aquela foto dos 30 dias anteriores em relação ao impacto da AGD muito por conta da aprovação da lei 14.300 e do prazo de 12 meses para solicitar então eu acredito que vale a pena a gente com um prazo de 15 dias se debruçar sobre o assunto porque vamos ter outros reajustes então é importante firmar o entendimento e 15 dias eu acredito que seja um prazo suficiente para a gente poder estressar todas as possibilidades e ver se é o caso de aplicar também para reajustes tarifárias e não só para revisão é bem ponderado o diretor Moss tendo a pensar de forma similar eu acho que a gente tem se deparado com essa realidade que mudou muito recentemente a gente ponderou bastante sobre como considerar isso nas revisões porque a gente está nesse momento de no fundo setar as tarifas para o próximo ciclo de 4 ou 5 anos mas concordo que acho que cabe ainda essa ponderação para o caso dos reajustes também muito bem então encerrado a etapa de debate eu submeto a proposta de voto do diretor Ricardo para a votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade prorrogar pelo prazo de 15 dias a vigência de aplicação a parâmetros e dispositivos associados das tabelas 1 a 9 da resolução homologatória 3.055 de 12 de julho de 2022 conforme minuto anexa de resolução homologatória próximo item item 18 processo 48.500 000 590 2023 61 assunto pedido de reconsideração interposto pela Goiás transmissão de energia SA em face do despacho número 661 de 2023 que negou provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela recorrente em face da entrada em operação comercial da subestação Pirineus diretora relatora Agnes Costa informa que é um pedido de sustentação oral para este item obrigada bem gente como o voto estava no bloco desde a quinta-feira passada eu acho que a gente pode passar diretamente a sustentação oral a sustentação oral será realizada pela senhora Valéria Souza Rosa representante da recorrente a senhora dispõe até 10 minutos para tanto perfeito bom dia a todos bom dia diretores presentes estimada relatora hoje nós estamos aqui para falar de alguns conceitos a respeito de pleitos cautelares um caso sui generis que na origem estava sob a relatoria do doutor Mógena e aí eu queria ressaltar alguns pontos para a reflexão desse colegiado a gente sabe da dificuldade de deferir se cautelar a própria cautela da diretoria colegiada mas conceitualmente é preciso a gente demonstrar alguns pontos que precisam ser avaliados pois bem vou passar aqui pela apresentação como eu disse a gente está falando de um pleito cautelar e conforme registrado na minuta do voto a gente está propriamente para falar aqui de uma etapa do projeto otorgado a Goiás transmissão de energia ESA essa etapa do projeto em específico é a integração do novo pátio de 345 KV da subestação Pirineus que depende do seccionamento da LT de 345 KV também de propriedade de furnas e que demanda intervenções e desligamento para viabilizar a entrada em operação comercial dessas instalações especificamente quanto às características dessa instalação eu gostaria de ressaltar que ela faz cerca de 36% da rápido contrato logo há aqui uma relevância natural em termos de prejuízo caso essa RAP não seja efetivamente recebida a época aqui da expectativa e da diligência da concessionária além disso eu queria destacar que há uma previsão de data contratual para a disponibilidade dessa instalação para 21 de março de 2023 logo até já superada hoje em dia a data de necessidade indicada pelo planejamento por sua vez é janeiro de 22 logo demonstra a urgência que o sistema tem por essa instalação pois bem eu vou passar muito rapidamente aqui com essa linha do tempo dos fatos para que fique claro para todos os presentes e quem nos acompanha via web o que aconteceu aqui num passado recente primeiro a Goiás concluiu todas as providências que estavam a seu cargo em 2 de dezembro de 2022 ou seja quase cerca de 6 meses atrás na sequência foi solicitada autorização ao NS para intervenção logo em 8 do 12 e aí houve o primeiro indeferimento pelo NS da intervenção em função essa foi a justificativa do operador das festividades de Natal e Ano Novo esse indeferimento e pedido de reprogramação aconteceu em 15 do 12 e neste momento foi dito foi sinalizado qual era o período que se entendia mais adequado para essa intervenção logo Furnas envolvida aqui no seccionamento solicitou então a intervenção dentro do período indicado pelo operador nacional mas novamente o pedido de intervenção foi indeferido agora sob outro argumento agora sob a justificativa que se estaria diante de cenários energéticos e de intercâmbio desfavoráveis ali preocupantes para o operador só que nesse momento o ANS deixou para expressar sua posição de indeferimento da intervenção muito em cima da data que já estava programada a realização do desligamento isso já causou prejuízos para a transmissora que teve que providenciar mobilização diversos custos aí para que essa atividade fosse reprogramada mais uma vez a transmissora demonstrou a necessidade de sensibilidade do operador através do deferimento de um reconhecimento que se estaria diante de uma ocorrência de pendência impeditiva sistêmica que eu imagino que agora diante desse histórico dos fatos já esteja claro e aí decorreu-se o pedido de TLR para liberar-se a receita a partir do momento que a transmissora já estava apta a finalizar suas atividades e portanto disponibilizar as instalações mas esse pedido de TLR foi indeferido pelo ANS a nosso ver aqui em desrespeito ao que possibilita as regras setoriais então o TLR foi negado em 3 do 1 na prática imputando a Goiás a responsabilidade pela não conclusão do seccionamento e aí por conta daquela reprogramação já se viu-se prejuízos e deixou-se a transmissora num limbo de cerca de 6 meses superando inclusive a data prevista para entrar em operação comercial das instalações como eu já disse então o ANS acabou por impedir a transmissora por cumprir inclusive suas obrigações contratuais que era disponibilizar em março esse seccionamento mas em contrapartida todas as atividades que estavam a cargo da transmissora foram efetivamente providenciadas então a gente já vê sem dúvida nenhuma prejuízos ao projeto única e exclusivamente por conta do indeferimento de intervenções pela ANS por questões sistêmicas se entende e até por isso é prevista a emissão de TLT e TLR para garantir o direito das transmissoras ao recebimento de receita quando há uma pendência sistêmica para tanto então já adiantando aqui eu destaco o que prevê o módulo 3 das regras do serviço de transmissão quanto a liberação de receita e também o item 5.3 que fala inclusive das hipóteses que o termo de liberação em teste é impedido por mais de 30 dias o que justifica também a liberação de receita que a gente requer agora a pendência sistêmica como eu já falei algumas vezes impede a conclusão das obras do ANS e aqui eu faço um pequeno adendo a gente sabe da discricionariedade técnica do operador para avaliar o melhor momento mas a gente também precisa naturalmente como já é prática dessa casa que os atos e informações e sinalizações do operador nacional do sistema sejam revistos pela agência reguladora e é isso que a gente pede aqui já vista esse indeferimento da receita pleiteada do ponto de vista do cumprimento das obrigações a gente já sabe que essas negativas e de certa forma imprevisões e falta de segurança de programação que foi praticada pelo operador nacional de certa forma impactou o cronograma de implantação e faz com que inclusive hoje as obras já estejam em atraso e principalmente por isso e considerando a expectativa do empreendedor em receber sua receita a partir de fevereiro de 2023 quando essas instalações estavam prontas é que a gente reforça o pedido de medida cautelar indeferido originalmente mas através do pedido de reconsideração a gente requer uma reavaliação dessa diretoria colegiada então nós estamos falando de um somatório de prejuízos a gente tem um prejuízo pela não entrada em operação comercial a partir de fevereiro mesmo que lá em dezembro a transmissora já tivesse com tudo finalizado nao que lhe cabia faltando só providências derradeiras para a conclusão da obra segundo que a receita até hoje não está sendo recebida terceiro que houve a mobilização por conta da sinalização inadequada do ANS no final do ano dizendo que logo no início de janeiro de 2023 poderia ser feita intervenção então houve custos relevantes aqui de mobilização e desmobilização de equipe nessa época do ano cuja passagem deslocamento são super caras enfim até a própria disponibilidade do recurso humano e técnico para providência então isso também já está sendo suportado pela transmissora aqui e agora a gente também tem a exposição de penalidades que não só estamos falando aqui de parcela variável por atraso essa a gente já tem uma grande preocupação e ela quando entrasse em operação comercial em definitivo vai ser automaticamente aplicada pelo operador nacional mesmo quando já está claro aqui através desse pleito que essa medida não deve prosperar por injusta haja vista que o empreendedor ficou limitado de mãos atadas aqui para superar essa dificuldade natural pela pendência e restrição sistêmica para além da PVA a gente poderia em hipótese também se preocupar aqui com a possibilidade de instauração de processo punitivo inclusive previsto no edital do leilão então a gente tem mais esse risco então todos esses elementos de prejuízos a nosso ver demonstram o atendimento dos requisitos para o deferimento da medida cautelar e aqui eu faço referência ao que diz a lei 9.784 em caso de risco eminente faço um adendo até porque foi tratado tanto pelo primeiro relator quanto agora pela doutora Agnes em seu voto quanto a ao que dispõe o código de processo civil a respeito e aí aqui eu destaco este ou colocado em vermelho porque o código de processo civil diz que poderá ser concedido uma tutela e cautelar de urgência nos casos que evidencie a probabilidade do direito que eu espero que tenha ficado claro nos autos e aqui hoje e o perigo do dano que também imagino espero que esteja claro ou o risco do resultado útil do processo este ponto foi um dos grandes elementos aqui que motivam a posição constante na minuta do voto já disponibilizada só que a gente não está falando de uma hipótese mandatória que se verifique o resultado do risco útil ao processo então a relatora que colocou olha PVA pode ser posteriormente reavaliada a emissão de TL pode ser também revisto em próximos processos de reajuste tarifário e reajuste anual mas não é disso que a gente está falando aqui porque nem precisaria atender esse requisito e objetivamente para o deferimento da tutela a gente tem a probabilidade do direito o perigo do dano que se renova a cada dia diante de todos esses prejuízos que já estão sendo suportados e aí por esta razão a gente espera e requer o deferimento da medida cautelar pleiteada haja vista já toda essa questão materializada então requer a imediata emissão de TLR e aí considerando a data que as instalações já estavam aptas a última fase de conclusão que é fevereiro de 2023 caso não seja esse o entendimento que seja garantida a emissão do TLR de imediato na data considerada contratualmente limite para entrada em operação comercial 21 de março de 2023 e também que seja determinado que atualmente que não seja aplicada nenhuma glosa nenhuma penalidade nenhuma multa ou PVA a Goiás justamente porque caminhar neste processo feriria diversos princípios de direito estaria um perjuízo para além dos já suportados pela Goiás que vai ter que depois exposto se defender de algo que já está claro que seria indevido então eu concluo aqui minha fala e agradeço a todos a atenção atenta fico aqui à disposição para qualquer esclarecimento adicional bom dia a todos bem agradecer a manifestação sustentação oral da doutora Valéria e já passar aqui para a análise do procurador geral senhores diretores senhora diretora Agnes agradeço a Valéria pela brilhante competente e apaixonada a sustentação do seu ponto de vista a procuradoria nesse caso não emitiu parecer doutora Valéria mas nós tivemos oportunidade de interagir com a diretora relatora e na nossa visão não está clara a probabilidade do direito aqui apesar de ter sido muito competentemente exposto que na sua visão há a fumaça do bom direito mas na nossa visão é necessário doutor Sandoval que haja um aprofundamento de diversos aspectos aqui pela SRT tem uma atribuição de responsabilidade pelo ONS a empresa a ANEL precisa aferir isso no detalhe para só a partir daí poder tomar uma decisão em qualquer outro sentido é muito importante também que quando a ANEL avalia a liberação de receita de um empreendimento ela tenha preocupação também com o usuário ou seja é uma via de mão dupla nós temos que ter preocupação com o empreendedor mas também com o usuário então nessa medida nos parece que não é o caso de deferimento da medida cautelar sem prejuízo claro de um aprofundamento quanto ao mérito o que imagino que será feito com a rapidez que o caso requer devolvo a palavra está novamente com a relatora obrigada obrigada Valéria obrigada Luiz no fundo assim eu acompanho muito o que já conversei com o procurador a Valéria comentou no começo da sua fala a nossa preocupação aqui do colegiado com esses pedidos de cautelar eu não tenho justamente eu até procurei e coloquei no voto que a gente não assim não tem lá um estudo que fale do quanto que isso impactou o efetivo econômico financeiro da concessão para a gente poder caracterizar esse perigo da demora então eu assim construí o voto na mesma linha do que conversei com o procurador de que a gente precisa de mais elementos a gente não pode escapar da análise de mérito pela área técnica responsável dentro do rito processual da agência então foi por esse motivo que eu mantive a decisão do diretor Mosna de negar cautelar bem diretor Agnes o voto estava no bloco então aí fica a discricionalidade da relatora de já fez os comentários do voto ou eventualmente fazer novamente a leitura ou encaminhar para o dispositivo dada a gente pode encaminhar para o dispositivo não sei que alguém queira a gente discute na época no momento aqui da discussão tá bom aguardamos a leitura do dispositivo eu estou aguardando aqui projetar que eu não estou vendo diretor Agnes consegue ler o dispositivo não não está aparecendo para mim quer que faça a leitura eu posso fazer a leitura aqui pode ser pode ser para mim a leitura do dispositivo do voto da diretora Agnes abre aspas diante do exposto e do que consta do processo 48.500.000.590 de 2023 vota a diretora Agnes por conhecer e no mérito em deferir o pedido de reconsideração interposto pela Goiás transmissora de energia SA em face do despacho 661 de 2023 que negou o provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela recorrente em face da entrada em operação comercial da substação Perineus e encaminha a diretora Agnes o processo para avaliação de mérito pela superintendência de regulação dos serviços de transmissão SRT este é o voto apresentado pela iminente relatora em discussão a matéria eu queria fazer só uma pergunta eu acho que para ficar claro para todos o pedido de medida cautelar é uma cautelar em relação a algo que já inclusive ocorreu a substação pelo que entendi ela já entrou em operação inclusive em março deste ano se eu não estiver enganado isso eu acredito que seja porque logo depois a data contratual e aí logo depois é que se processam os descontos por PVA que a empresa não conseguiu concluir a obra no período tá ok mas a cautelar ela me pareceu que a cautelar estava superada mas não não está superada não ok tá bom era só essa minha dúvida bem eu tenho aqui alguns comentários aqui primeiro inicialmente que o diretor Fernando já analisou cautelarmente propôs ao colegiado o colegiado já acatou a proposta de voto do eminente relator do pedido cautelar e votou no sentido de negar o pedido cautelar e agora a gente tem um recurso ao pedido cautelar e aí depois nós vamos ter uma análise de mérito aí depois nós vamos ter um recurso da análise de mérito então vejam aqui a quantidade de esforços que a agência faz para deliberar um tema que aí com todo respeito a sustentação oral da doutora Valéria aplicação de PVA é uma regra que está posta é de amplo conhecimento nós fizemos várias discussões sobre essa matéria muito grande na época porque nós tínhamos períodos de execução muito mais curtos de obras hoje esses períodos são maiores e tanto é que nós não temos mais aquele cenário de atrasos crônicos da transmissão muito pelo contrário nós temos antecipações o pagamento da PVA ainda assim é pago em 18 vezes então afastado assim de plano de qualquer argumento que isso impactará financeiramente a empresa estamos falando aparentemente de um atraso que não é um atraso substancial eventualmente a empresa pode ser penalizada por esse atraso pode-se a área técnica avaliar e entender que as razões do atraso são imputáveis à transmissora ela sim está sujeita a um processo sancionador nada diferente do que está previsto no edital ao qual a empresa deliberadamente participou do certame então assim o que sob o ponto de argumentos o que eu vejo aqui são assim argumentos que são trazidos que não se sustentam com a ampla jurisprudência que nós já temos o que nós temos aqui é um custo administrativo exagerado julgamos cautelar estamos julgando recurso de cautelar depois vamos julgar mérito depois recurso de mérito então acho que é um ponto a se pensar na medida em que as regras já são postas já são conhecidas e muito bem conhecidas que haja também um pouco às vezes até tudo bem é a regra do jogo pode-se entrar com recurso pode-se entrar com cautelar mas avaliar o que é plausível a se pedir então a gente tem aí talvez uma PVA que também além de ser dividida em 18 vezes ela tem limites que são colocados exatamente para preservar o equilíbrio econômico-financeiro da transmissora esse desconto não é ele não é elástico ele é limitado então chega um ponto que ele trava e eu tenho certeza que está muito longe de ser travado aqui o desconto dado nós estamos falando que era para entrar em março e aparentemente nem tem uma informação diretor Agnes essa obra já entrou em operação não entrou era para entrar em março e pelo que eu entendi vai entrar acho que depois de maio mas esse que é a dificuldade num processo como esse como não tem análise de mérito fica até difícil da gente avaliar entendeu é isso isso mesmo e assim o que consta aqui foi que a pendência impeditiva própria então a própria transmissora não conseguiu suplantar o desafio de implantação da obra e aqui um último comentário que eu também faço é que veja como a obra ainda não entrou em operação ela tem o atraso na realidade o desconto da PVA ele continua sendo calculado vai ser apurado e liquidado logo depois e salvo me engano que aí a memória às vezes falha o que nós tínhamos na regra anterior era que o desconto ele era feito exatamente no momento que ela entrava em operação salvo me engano nós demos um deslocamento nesse tempo doutor Leonardo é isso né então a empresa passa a receber receita e vai pagar em 18 vezes então não há nenhum perigo aqui não há nenhum desequilíbrio financeiro econômico financeiro simplesmente o processo regulatório operando dentro da sua lógica conhecida transparente prevista no contrato não tem nada nada que traga algum desequilíbrio que traga alguma alguma ofensa ao processo ao processo regulatório então eu só queria fazer um coro com a doutora Agnes num ponto que é bastante importante entre se tratando de sede de cautelar você tem basicamente três pré-requisitos que você tem que ser cumprido os três não pode faltar nenhum deles que é o perículo em mora a fumaça do bom direito e a reversibilidade então assim como diz se a gente não consegue enxergar um mínimo plausível o supleito vai contra uma decisão com decisões que a diretoria vem tomando ao longo do tempo já já por análise prévia o perículo em mora ele o perículo desculpa a fumaça do bom direito é você não consegue ver nada diferente do que a neocostuma decidir então em sede de cautelar é bastante improvável daí complementando como disse sandoval o perículo em mora muito menos porque você só vai aplicar a penalidade posteriormente a entrada da operação então eu vejo também um sede de cautelar muito improvável uma decisão prosperar apenas na linha do que já foi colocado pelo diretor Ricardo e diretor Sandoval é óbvio que é garantido duplo grau de jurisdição na medida em que é possível recorrer mas nesse caso já tem uma jurisprudência sólida da agência no sentido de que não se aplicaria aqui qualquer entendimento em relação ao perículo em mora eu fui resgatar o voto da diretora Agnes é na linha de não identificar o perículo em mora eu fui resgatar no voto que eu apresentei ao colegiado eu fazia referência já a um voto do diretor Elvio também já negando por conta da impossibilidade de verificar a ocorrência de perículo em mora então como aqui é um aspecto cautelar que nós temos que analisar é uma análise mais superficial então só isso já é o suficiente efetivamente para rejeitar o pleito do agente eu só queria complementar aquilo que o diretor Sandoval falou assim que eu fico um pouco preocupada com essa estratégia dos agentes que isso o diretor já tinha encaminhado para análise de mérito da área e aí volta para cá e a gente não consegue olhar o caso concreto então a gente voltou para os mesmos argumentos e o agente está esperando no fundo a gente olhar o mérito da questão então eu fico preocupada com esse tipo de estratégia fora o custo administrativo que o diretor Sandoval já mencionou bem é isso em votação eu voto com a relatora eu também acompanho o voto da relatora eu acompanho o voto da relatora eu também acompanho o voto da eminente relatora e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito indeferir o pedido de reconsideração interposto pela Goiás transmissora de energia S.A. em face do despacho 661 de 2023 que negou o provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela recorrente em face da entrada em operação comercial da subestação Pirineus e encaminhar processo para encaminhar mais uma vez o processo para avaliação de mérito pela superintendência de regulação dos serviços de transmissão próximo item item 6 processo 48.500 07105 2019 01 assunto resultado da consulta pública número 83 de 2021 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão da resolução normativa número 697 de 2015 atual resolução normativa número 1030 de 2022 que regulamenta a prestação e remuneração de serviços anciliares no sistema interligado nacional sim diretor relator Elvio Guerra informo que há dois pedidos de sustentação oral para este item a resolução normativa 697 de 16 de dezembro de 2015 estabeleceu os procedimentos para a prestação de serviços ancilares e adequações de instalações de centrais geradoras motivada por alteração na configuração do sistema elétrico em 29 de janeiro de 2019 por meio da portaria número 5.571 foi aprovada a agenda regulatória da ANEL para o BNL de 2019 e 2020 entre as atividades regulatórias de competência da superintendência de regulação de serviços de geração a SRG constava atividade número de 67 revisar a resolução normativa número 697 de 2015 que regulamenta a prestação e remuneração de serviços anciliares no SIM no sistema interligado nacional por meio do relatório de análise de impacto regulatório elaborado pela SRG em 27 de dezembro de 2019 foram avaliadas algumas alternativas para tratamento regulatório dos serviços anciliares bem como foram apresentadas algumas vantagens e desvantagens da aplicação de algumas alternativas propostas por meio da nota técnica número 132 também de 2019 a SRG concluiu pela necessidade de discutir com a sociedade o tema dos serviços anciliares com o objetivo de avaliar formas de aumentar o incentivo a prestação desses serviços com qualidade de identificar os custos da prestação e de alocar os custos eficientemente recomendando assim a instalação de tomada de subsídios no período de 30 de dezembro de 2019 a 27 de fevereiro de 2020 foi realizada a tomada de subsídios número 6 com o objetivo de obter subsídios para avaliação do disposto na nota técnica citada por meio da portaria número 6606 de 8 de dezembro de 2020 esse tema integrou a agenda regulatória da ANEL para o BN 2021-2022 como atividade regulatória prioritária com planejamento para a realização de consulta pública conjunta para o relatório de AIR e para a minuta de revisão de normativo no período do primeiro semestre de 2021 e conclusão no segundo semestre de 2021 na segunda revisão da agenda regulatória para o BN 21-22 os prazos para o cumprimento dessas atividades foram deslocados em seis meses adiante em 11 de novembro de 2021 por meio da nota técnica número 130 a SRG apresentou a análise das contribuições recebidas durante a tomada de subsídios e propôs a abertura de consulta pública conjunta em 12 de novembro de 2021 na 45ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído à relatoria do diretor Efraim Pereira da Cruz em 14 de dezembro de 2021 na 47ª reunião pública ordinária a diretoria da ANEL instaurou consulta pública número 83 com vistas a submeter a apreciação da sociedade e dos agentes setoriais o relatório de análise de impacto regulatório e a minuta de resolução com a proposta de revisão da resolução 697 que normatiza a prestação e remuneração de serviços ancilares no SIM em 26 de junho de 2022 foi publicada a resolução normativa ANEL número 1030 consolidando diversos atos regulatórios da agência dentre eles aqueles relativos à prestação de serviços ancilares em 22 de agosto de 2022 na 33ª sessão de sorteio público ordinário em razão do término do mandato do diretor anterior a relator anterior o processo foi a mim distribuído em 24 de abril de 2023 por meio da nota técnica número 32 a SRG recomendou o fechamento da CP consulta pública número 83 ajustando a resolução 1030 para que sejam considerados aprimoramentos propostos para a prestação e remuneração de serviços ancilares no SIM é o relatório a primeira sustentação oral será realizada pelo senhor Vitor Hugo Ribeiro dos Santos representante das centrais elétricas brasileiras Eletrobras o senhor dispõe de até 10 minutos Bom dia a todos senhores diretores colegas de setor venho aqui em nome da Eletrobras apresentar o seu ponto de vista nessa consulta pública primeiro parabenizo a ANEL porque é um tema complexo serviços ancilares e a gente quer reforçar que as hidrelétricas elas prestam um serviço de confiabilidade invisível não reconhecido não remunerado então a gente vai repassar aqui alguns pontos da nossa contribuição né então o aumento da penetração das fontes intermitentes não síncronas é um fenômeno que tem sido visto em vários mercados no mundo né e à medida que aumenta a penetração dessas fontes intermitentes não síncronas eólico solar aumenta a demanda por serviços ancilares e aí no Brasil não foi diferente né o submercado nordeste ele tem um nível de penetração comparável aos maiores países do mundo né uma penetração de energia eólica né e aí com isso teve uma mudança no perfil né então à medida que essa linha azul que é eólica crescendo o perfil de despacho das hidrelétricas mudou então a gente vai aumentar aumentou os despachos das hidrelétricas no perfil liga e desliga e na compensação síncrona então aqui isso é um consolidado das hidrelétricas da Leto Brás então percebe que em 2016 eram 137 chamados com compensação síncrona isso subiu para 2.300 eventos das usinas da Leto Brás sendo despachados com compensação síncrona e tem um detalhe a tarifa de serviços ancillares ela foi definida em 2003 com base numa fotografia da época que foi pego sete usinas e aí foi tirada uma média daquela época só que como a gente mostrou isso mudou bastante essa representatividade dos custos apurou na época que a compensação síncrona custava 5% a mais do custo de operação das usinas e hoje na prática não é verdade então na nossa contribuição a gente mostra que é possível identificar metodologias de estimar o custo de produção e por que o custo de produção para prestar o serviço de reativo com relação a liga e desliga aconteceu a mesma coisa em 2015 eram 5 mil eventos hoje mais do que dobrou e o que nos outros mercados foi identificado aqui a gente traz um exemplo da hidrelétrica flamingorgas que lá na formação de preço por oferta os agentes podem declarar um preço para serviços ancilares e no caso desse hidrelétrico específico ela presta oito serviços ancilares e eles identificaram que o nível aceitável de chamadas de liga e desliga era 50 vezes por ano mais do que isso já começa a comprometer a vida útil das unidades geradoras então eles identificaram também que teve um aumento dessas operações liga e desliga e isso se refletiu no preço declarado de serviços ancilares justamente para proteger essas maior parada para manutenção outro ponto que a gente apresenta na nossa contribuição que é possível a partir do velho loss of load é possível identificar estimar o quanto aquela hidrelétrica está prestando de confiabilidade do sistema e você pode fazer uma ligação com a importância econômica então de forma resumida nos outros mercados a gente identifica que existe uma abordagem via mercado e tem uma abordagem que não é mercado a gente está nessa situação aqui onde tem aquela imagem do porquinho que está numa situação de uma abordagem de recuperação de custos de uma prestação de serviços ancilares mas ela é mal definida e encontra-se extremamente defasada e qual é o risco disso? No futuro não ter serviços ancilares em quantidade adequada para manter a confiabilidade do sistema então a gente e aí parabeniza a NEL que na minuta de resolução que foi disponibilizado estabelece que vai colocar um ambiente regulatório para testar essas alternativas e vai pedir para o INS também levantar um procedimento de oferta e demanda para ver o que o sistema precisa de sistemas ancilares então nossa proposição é seguir esse ramo enquanto aquele ramo de cima é um pouco longe uma discussão de formação de preço por oferta e ter um produto de serviço ancillar um mercado de serviço ancillar a gente começar ali no ramo de baixo primeiro atualizar os custos de prestação de serviço ancillar entender e aí se buscar mecanismos de competitivos para que os agentes declarem os seus custos atualizados na prestação de serviços ancillares e aí o ANS ele vai ter um papel muito importante porque aí eu vou citar um exemplo da Austrália o operador da Austrália ele tem uma análise de cinco anos à frente da expectativa de demanda de serviços ancillares do sistema e aí faz uma análise da expansão da transmissão o que se percebe na medida que as fontes intermitentes não síncronas elas avançam no sistema e aí tem um efeito pulverizado existe uma explosão de custos da transmissão se você for botar 100% da transmissão isso se torna caro para o consumidor então eles fazem uma análise prévia a minha expansão da transmissão fica mais barata se eu considerar serviços ancillares então na contribuição a gente sugere um procedimento para o INS é claro que o INS tem toda uma competência para identificar esse detalhe de fazer uma análise da necessidade de serviços ancillares do sistema definir uma região elétrica e pode-se fazer algumas felicitações alguns leilões nesse sentido então finalizando aqui o aumento da penetração das fontes intermitentes vem demandando mais serviços ancillares isso é um fato que tem sido constatado diversos mercados de energia o Brasil não foi diferente o supermercado do Nordeste apresenta um nível de penetração maiores do mundo teve uma mudança do perfil de operação das hidrelétricas então a partir de 2010 o papel das hidrelétricas mudou despachando mais o liga-desliga e compensação síncrona isso foi mostrado a mudança do perfil das hidrelétricas da Eletrobras a regulação vigente não valora adequadamente o benefício que é trazido pelas hidrelétricas a confiabilidade do sistema então a gente apresenta uma metodologia na contribuição que cerca de 90% do benefício que as hidrelétricas trazem ao sistema fica para o sistema aquilo ali não retorna em termos de investimento retorno de investimento de forma adequada então e aí as hidrelétricas elas prestam um serviço de confiabilidade invisível não reconhecido e não está adequadamente remunerado e aí no final a gente além de estudos eletroenergéticos é importante que a variável econômica sinalize adequadamente esse benefício sistêmico e aí a gente parabeniza a NEO pela pela essa iniciativa de estudar nesse ambiente regulatório que vai testar alternativas obrigado próxima sustentação oral será realizada pelo senhor José Moisés Machado da Silva representante da Norte Energia S.A. Bom dia senhores senhores diretores caros amigos aqui da NEO se eu soubesse que o Vitor ia fazer a apresentação eu tinha poupado metade da minha muita coisa parecida mas a gente quer dividir aqui a minha apresentação já está aí eu quero dividir em dois blocos um é que primeiro vou citando que houve uma tomada subsídio em 2019 aí uma que não que no entendimento na leitura da área técnica da NEO ela não deu subsídio suficiente para avançar muito na regulação civil e sancilar e propôs agora para 2021 interferências mais pontuais para fazer algumas melhorias eu vou fazer então nossa contribuição sobre esses pontos que foram abordados mas uma mais geral também na linha do que o Vitor colocou aqui que eu passo isso bom então mais pontual um dos itens que está colocado é a questão da colocar térmica com um produto de térmica que entra como reserva de potência operativa uma questão que a gente tem falado isso em vários momentos é que toda vez que você coloca para gerar térmica você faz deslocamento hidrelétrico nós já estamos aí com as hidrelétricas como já colocado pelo meu colega diminuiu muito o perfil de geração das hidrelétricas com o advento das intermitentes e cada vez que você coloca uma térmica para gerar uma função como RPO você está fazendo mais deslocamento hidrelétrico e isso precisa ser reconhecido formalmente para que seja tratado nós colocamos isso na contribuição a gente pede que seja considerado então que já se endereça esse assunto deslocamento hidrelétrico em função da geração térmica adicional para fazer reserva de potência operativa o segundo ponto foi discutido um pouco a questão da compensação síncrona um dos pontos colocados na compensação síncrona que não foi colocado para ser discutido mas a gente pediu que isso fosse discutido é a questão de como remunera a compensação reativa não faz sentido um compensador síncrono ser tratado pela energia reativa gerada porque não é para isso que serve um compensador síncrono o compensador síncrono ele entra para ficar o mais perto de zero possível para atender emergências para atender a necessidade de absorção e de geração algumas vezes até para prover inércia para o sistema outras vezes como no nosso caso de Belo Monte para prover também potência de co-circuito e fornecer reativo para as conversoras mas no planejamento de sistema você não coloca compensação reativa para gerar não coloca o compensador síncrono para gerar você coloca o compensador síncrono próximo de zero só que é remunerado pelo que gera e está dando isso até problema em tempo real que o INSS propõe que a gente aumente a geração nas máquinas que estão gerando potência ativa e zere o compensador cinco e a remuneração é compensação reativa gerada então a gente propôs que o se a máquina está operando como compensador síncrono seja remunerado pela sua capacidade como é quando você coloca no ambiente de transmissão que você licita uma compensação reativa seja estática ou síncrona é pelo valor do investimento que é função e a remuneração do investimento que é função da capacidade já a usina ela não é pela capacidade é pelo reativo gerado isso está dando distorções até na operação então é importante que mude isso a gente não está nem discutindo nesse momento a formação da TSA que é uma discussão mas que seja valorado pelo serviço que ela presta que é a potência disponível reativa para prestar esse serviço e não o reativo gerado que não tem nenhum sentido técnico o segundo ponto que a gente coloca é a questão da o ativo que você absorve quando você está gerando hoje ele é colocado como perda sistêmica ou seja também participa do rateio de pagar a perda de um serviço que você está prestando que é o de compensação o ciclo então você absorve a potência ativa e participa do pagamento dessa potência ativa não faz sentido isso isso na verdade é uma energia frustrada então a gente propõe que isso seja tratado como uma energia frustrada valorada ao PLD também na CP não foi tratado alguns outros serviços que estão que hoje em dia já são regulados como remunerados que são auto-restabelecimento controle de frequência e o CEP que eu não coloquei aqui na apresentação mas o auto-restabelecimento a remuneração dele hoje em dia não só os três são uma remuneração muito inadequada você coloca 50 mil 40 mil 60 mil por ano a prestação desse serviço eles estão basicamente pagando alguns custos e não pagam totalmente os custos então a valoração está inadequada a gente entende que a valoração do serviço de auto-restabelecimento tem que ser pelo serviço que você presta por exemplo no auto-restabelecimento qual a redução que a gente tem de déficit quando você faz o auto-restabelecimento e recupera rapidamente o sistema e atende a carga particularmente o Norge nem está prestando esse serviço mas a gente entende que esse serviço não está remunerado adequadamente o controle de frequência é outro que a gente tem que remunerar o custo de oportunidade não o custo de implantação de equipamentos para fazer esse serviço quando uma máquina está no CAG fazendo o controle de frequência ela geralmente está gerando menos do que devia fora do ponto de operação para atender necessidade de variação de potência então você coloca uma máquina para operar fora do ponto gerando menos e paga só custo de implantação do sistema então tem que ser observado aqui o custo de oportunidade esses dois itens não foram discutidos na SCP mas a gente está colocando para que ele seja tratado em uma próxima etapa desse assunto que certamente vai acontecer considerações adicionais são todas muito parecidas com a entrada de renováveis intermitentes que são muito bem vindas estão jogando o preço da energia para baixo o preço para o consumidor vai para baixo mas alguém está sustentando isso e está sustentando são outras usinas basicamente usinas hidrelétricas então tem uma série de serviços que a hidrelétrica está prestando hidrelétrica que está gerando menos por conta desse montante muito grande de geração eólica e solar que está entrando que são muito bem vindos como eu disse mas você não está gerando mais que a hidrelétrica a prioridade de espaço tem sido é ólica e solar as hidrelétricas geram menos tem perdas financeiras mas continua prestando serviço aumentou aliás assustadamente a quantidade de serviço então a gente está então a gente está com uma operação de liga de liga gigantesca que causa riscos e custos adicionais a gente está fazendo gerando menos para ter reserva de potência para atender as oscilações a gente presta serviço de inércia de reserva girante potência de curto-circuito atende a reativa de conversora sinal adicional para amortecimento e oscilação acompanhamento da carga quer dizer uma série de serviços que hoje não são remunerados então se a hidrelétrica hoje gera menos mas está lá uma base para que a gente possa evoluir com outras fontes que tem um preço interessante para o Brasil que esses serviços sejam discutidos e tratados esse não foi assunto que foram tratados nessa CP com profundidade mas nós estamos aqui acabou de ter uma consulta pública também do MME sobre o assunto tem várias empresas estudando esse assunto tem consultoras tem fundações então acho que é o momento da ANEL abrir uma consulta mais ampla para regular esse serviço de maneira mais aprofundada e mais ampla então a ideia de colocar esse slide aqui é propor pedir mas que uma proposta é um pedido para que esse assunto seja tratado com agilidade porque ele é fundamental para a sobrevivência adequada das usinas hidrelétricas e outras como a gente vê a expansão de algum serviço para outras usinas então é isso que eu queria colocar muito obrigado procurador-geral Luiz Eduardo senhor diretores senhora diretora Agnes muito obrigado pelas sustentações orais aqui trazidas e doutor Elvio por não existir uma questão jurídica controversa a procuradoria ela não se manifestou no processo por meio de parecer bem também agradeço as sustentações orais quando o Moisés começou a falar eu entendi que ele ia usar só cinco minutos porque ele disse que o Vitor tinha falado metade do que ele queria mas ele acabou usando quase que o tempo todo eu vou pedir uma apresentação técnica para que a gente possa entrar nos detalhes e aí na sequência eu vou dispensar a leitura da fundamentação e eventualmente fazendo um ou outro comentário essa apresentação técnica será feita pela ISUME da superintendência de regulação de serviços de geração e também pelo Matheus o pessoal está me sinalizando aqui o Matheus também vai fazer uma apresentação uma parte da apresentação será do Matheus então passo a ISUME primeiramente Bom dia eu vou apresentar o resultado da consulta pública número 83 sobre a revisão do título 3 da resolução 1 e 30 de 2022 que trata dos serviços ancilares e adequação de centrais geradoras esse tema serviço ancilário ele está na agenda regulatória da ANEL e nesse BN 2324 ele é o item 26 com o título de aprimorar a regulamentação da prestação e remuneração de serviços ancilares no SIM como já foi falado em 2019 fizemos uma tomada de subsídio e no fim de 2022 a consulta pública nessa consulta pública a gente recebeu a contribuição de 24 participantes para definir o escopo da consulta pública a gente utilizou o resultado da tomada de subsídio que como já foi comentado foi um pouco amplo as contribuições sem alguns estudos mais específicos sendo assim a gente identificou que apenas dois serviços ancilares teriam pontos a serem aprimorados que no caso foi o despacho complementar para manutenção de reserva de potência operativa e o suporte de reativo também propomos alguns ajustes no texto da resolução me 30 questão de aprimoramento de redação e esclarecimento de alguns conceitos e procedimentos também identificamos a necessidade de aprofundar os estudos sobre serviços ancilares com devido planejamento com etapas e objetivos específicos dos 24 participantes na consulta pública a maioria foram geradores e eles fizeram 51 contribuições ao texto da minuta de resolução dessas contribuições 17% foi aceita ou parcialmente aceita a maioria não aceita e um percentual fora de escopo bom falando sobre um pouco sobre serviços ancilares previstos na norma os primeiros serviços ancilares ou seja o autorrestabelecimento parcial controle primário de frequência e o suporte de reativo associado ao fornecimento de potência ativa são serviços não remunerados principalmente porque já estão entregues juntamente com o fornecimento de energia elétrica já o autorrestabelecimento integral também conhecido como black start o controle secundário de frequência que é a participação das unidades geradoras das usinas hidrelétricas no controle automático de geração e o sistema especial de proteção quem presta esse serviço ancillar recebe a receita anual pela prestação de serviços ancillares as unidades geradoras das usinas hidrelétricas convertidas em compensador síncrono recebem a tarifa de serviço ancillar já as usinas despachadas pela OMS para fazer o despacho complementar para a manutenção da reserva de potência operativa recebem até 130% do seu CVU conforme oferta de preço agora falando sobre os serviços ancillares tratados na consulta pública e começando pelo despacho complementar esse serviço ancillar foi criado com o objetivo de despachar térmicas para preservar a reserva de potência operativa nas unidades geradoras participantes do CAG as térmicas que prestam esse serviço eles fazem uma oferta de preço limitada a 130% do seu CVU e o OMS coordena o despacho desse serviço ancillar com o objetivo de minimizar o custo total de operação do sistema a proposta da consulta pública foi que esse serviço ancillar passasse a ser ofertado por meio de produtos com duração e potência específica sendo que agora o preço seria limitado a 130% do CVU mais eficiente por tecnologia e as restrições operativas das termelétricas não seriam remuneradas sendo considerado como inflexibilidade dos agentes o objetivo dessa proposta foi incentivar a competição flexibilizar um pouco mais as restrições tornar a operação do ONS mais simples e reduzir o custo de operação porém diversas contribuições alegaram que esse limite de 130% do CVU mais eficiente por tecnologia não incentiva a competição também recebemos propostas de CVU de teto dinâmico mas a gente percebeu que também não prioriza a concorrência e também tivemos pedidos para manter a remuneração das restrições operativas das usinas porque isso faz parte dos custos de operação com isso não houve convergência entre as contribuições recebidas e a proposta da consulta pública então a gente analisou bastante esse serviço ancillar interagiu com o INES para entender como é que é feito esse despacho específico e concluímos que agora o mais adequado é manter as normas vigentes para esse serviço ancillar porque isso não deve impactar a política operativa do INES atualmente bom para esse serviço a gente vai manter o modelo de prestação mas tem um ponto a ser que necessita de aprimoramento que são a questão das restrições operativas ou seja as restrições operativas declaradas pelas térmicas para a prestação desse serviço elas precisam ser limitadas aos parâmetros de unit commitment declarados no modelo D100 agora falando sobre o outro serviço ancillar de suporte de reativo a consulta pública propôs incluir as fontes as usinas eólicas e fotovoltax na prestação desse serviço também mas as contribuições foram além disso elas sugeriram que outras usinas também pudessem fazer esse serviço e no caso seriam as híbridas e as termoelétricas então com o objetivo de incentivar a neutralidade tecnológica nós aceitamos essas contribuições para que qualquer tipo de usina despachada centralizadamente na condição de potência ativa nula também preste suporte de reativo nós também recebemos algumas contribuições explicando que quando uma usina eólica está numa situação de constrimento com direito a ressarcimento pela energia restringida ela também tem condição de fazer o suporte de reativo a gente estudou esse caso e concluiu que isso ocorre numa condição operativa muito específica podendo haver empilhamento de receita e sendo que nessa etapa esse recebimento simultâneo não vai ser aceito já para o suporte de reativo prestado pelas usinas hidrelétricas a proposta da consulta pública foi que a garantia física de uma unidade geradora operando como compensador síncron fosse desconsiderada no âmbito do MRE para ser valorada por PLD Minustel e ressarcida em cargo de serviço de sistema porém a maioria das contribuições sobre esse assunto foram contrárias a nossa proposta por entender que a garantia física não pode ser zerada em hipótese alguma de qualquer forma a contribuição do ANS esclareceu que somente as unidades geradoras que não estão gerando potência ativa e são despachadas para fazer o suporte de reativo então a proposta não reflete a realidade operativa então tudo isso não vai ser incluído na resolução normativa também recebemos contribuições sobre o custo de oportunidade da energia ativa que deixa de ser gerada e valorada quando a unidade geradora opera como compensador síntono porém a contribuição do ANS também esclarece esse ponto e as contribuições nesse sentido não foram aceitas esses foram os principais temas da consulta pública e agora parte do nosso planejamento futuro é a segunda parte da nossa apresentação vou passar a palavra para o Matheus obrigado isso essa segunda parte da apresentação a gente vai colocar nossas ideias para as próximas etapas relacionadas a serviços de serviços ancillares e eu já vou começar aqui agradecendo a apresentação que foi feita antes de mim pela pessoa da Eletrobras e do Belo Monte que me ajudou bastante aqui na abertura e nos encaminhamentos acho que já facilitaram bastante o que a gente precisaria falar agora nesse segundo momento o que a gente está avaliando aqui a gente tem uma questão por um lado você tem a mudança do setor elétrico com a entrada das novas fontes que está exigindo uma forma de operar diferente do INS e por outro lado os agentes que prestam serviço entendendo que a remuneração deles não está sendo adequada então o desafio o trabalho que a gente tem agora em diante é tentar equilibrar essas expectativas com relação ao que precisa ser feito para o tratamento dos serviços ancilares até a abertura da CP a gente tinha contribuições muito incipientes a gente tem um problema mas não sinalizava o que a gente poderia fazer então a gente sempre apontou para os agentes que a gente precisava avançar nessa discussão precisava mostrar o que a gente tem o que a gente precisaria o que precisa ser feito e da contribuição da apresentação que a Eletrobras fez aqui você já vê que começa a ter um sinal já nesse sentido de encaminhamentos e propostas de soluções para o problema existente então já temos alguns avanços então na abertura da CP a gente ainda não tinha nada tanto que a gente conseguiu na abertura da CP se limitou aqueles dois itens que a Exumi comentou no fechamento já começou a ter alguma sinalização mais positiva e a apresentação que foi feita antes dessa aqui da sustentação oral caminha nesse sentido então o que a gente precisa fazer agora nas próximas etapas é quantificar ou definir o que a gente tem quais são as necessidades sistêmicas então para poder fazer esse balanço entender o que de fato o sistema precisa então quais são as necessidades sistêmicas onde há tais necessidades no sistema como podem ser oferecidas soluções e quem pode oferecer essas soluções então para poder fazer esse desenho como já foi até comentado anteriormente o ONS é indispensável nesse processo porque ele é operador ele que consegue identificar ali onde é que o calo aperta onde é que estão nossos problemas que precisam ser enfrentados e superados então essa parte inicial apontar as condições atuais necessidades do sistema esclarecer as necessidades de ordem local ou sistêmica informar a prioridade para atender cada demanda indicar quais soluções aptas para atender essas necessidades avaliar quais agentes podem ofertar as soluções deve ser quem pode fazer como fazer então todo esse depende muito do ONS para a gente ter esse desenho conseguir a ANEL se envolver e avançar esses itens iniciais a gente já começou uma interação com o ONS e ele já nos sinalizou o que o sistema tem de prioridade no momento que é o que vai embasar nossas atividades futuras relacionadas a questão de serviços ancilares então o ONS sinalizou para a gente já está até em alguma medida alinhada o próprio Moisés comentou nos itens dele então por exemplo a terceira prioridade do ONS é a questão do auto-restabelecimento que estava lá colocada primeiro o suporte de potência reativa constou muito da apresentação que foi feita pela Eletronorte segundo o controle secundário de frequência também mencionado nas apresentações anteriores então essa é a nossa proposta de encaminhamento para tratamento no futuro vamos começar tratando no primeiro momento a questão de suporte de potência reativa no segundo momento de controle secundário de frequência e depois de auto-restabelecimento integral então esse é o desenho do que a gente pretende trabalhar com relação a prestação do serviço ancillário nessas próximas etapas e para poder avançar nesses itens é essencial a gente conseguir fazer isso de uma forma séria e que consiga de fácil fazer testes porque a nossa experiência até agora o mais parecido que a gente tem na questão de seguimento de serviços ancillários com a tentativa de mercado foi o que aquilo que a gente chama aqui de RPO aquela reserva de potência operativa que ela acabou servindo para o propósito que ela precisava que era recuperar a questão dos reservatórios de potência operativa mas não no formato imaginado que era uma competição de mercado a gente não conseguiu ali naquele primeiro momento implementar alguma questão relacionada de fato a mercado e aqui a gente tem uma expectativa de conseguir porque vamos pegar por exemplo esse primeiro exemplo do suporte de potência reativa antes ele era prestado só por hidráulicas com compensador síncrono e agora a gente tem a possibilidade das outras fontes também participarem então a gente tem um desenho ali no último levantamento que a gente tinha feito tinha mais de 3 mil potenciais candidatos a prestar esses serviços no ambiente de eólica e solar então a gente pode conseguir ter algum desenho alguma cara de que possa tentar fazer algum mercado mas para a gente conseguir evoluir com isso e fazer os testes ou avaliar o que de fato é possível a gente está imaginando uma solução de sandbox que a gente tem chamado mais agora no jargão atual que é a questão do ambiente regulatório experimental então acho que para fazer o fechamento dessa CP o que a gente está tentando trazer aqui de novidade em relação ao que foi proposto na abertura é a gente já prevê nesse momento no normativo a possibilidade do NS utilizar mediante autorização da ANEL a questão dos ambientes regulatórios e experimental é que para com isso a gente consiga aqui já está o desenho do que a gente pretende fazer acrescentando esse artigo no normativo então o NS apresentaria para a gente qual é o problema que precisa ser atacado as condições do problema produtos o que a gente precisaria fazer para depois a ANEL implementar isso via uma resolução autorizativa para viabilizar essa questão do sandbox a gente entende que para a gente poder dar sequência é bastante importante que nessa etapa do processo agora de fechamento dessa CP a gente tem essa previsão para que a gente consiga avançar e fazer testes porque acho que até as próprias sustentações orais que foram feitas anteriormente já sinalizam nessa linha também a gente poder fazer testes a gente está em um ambiente que a gente precisa testar bastante para ver de fato o que a gente precisa onde a gente precisa o que a gente consegue avançar onde que cabe mercado onde que não cabe onde que a gente tem que tentar simplesmente melhorar o que já existe hoje no que a gente consegue avançar e daí acho que a melhor ferramenta para a gente conseguir avançar e fazer estudos em relação a isso é esse ambiente de sandbox acho que esse é o último slide e com isso a gente conclui a apresentação obrigado bem eu vou aqui inicialmente agradecer a apresentação técnica feita pela Isume e pelo Mateus mas também agradecer toda a equipe da SRG que participou dessa discussão importante a discussão que é a prestação de serviços ancilares e aqui eu também me refiro a Fabiana ao Felipe Calabria que é o superintendente adjunto da SRG e também ao superintendente Alessandro Cantarino agora a superintendência que vai mudar de sigla e eu não lembro qual é a sigla SGM então faço aqui então essa referência a equipe que atua nessa superintendência mas também agradecer as observações e contribuições que foram feitas pelos agentes pelos diversos agentes que foram citados na apresentação técnica e também aqui a Eletrobras e a Norte Energia que vieram aqui fazer as suas observações aqui na própria reunião e aí ao Vitor e ao Moisés nosso colega aqui de Anel durante longos anos e também eu vejo aqui assistindo a nossa reunião de o Semar também que foi superintendente também na nossa agência e o Moisés como superintendente foram várias então eu vou lembrar só de duas isso aí a S-R-T e a S-F-E e também o Dio Semar que foi superintendente da SEM da antiga superintendência de estudos de mercado que depois se transformou em outras superintendências bem eu acho que nós estamos discutindo aqui um tema que é extremamente relevante que é a questão da prestação de serviços ancilares e a remuneração adequada pela prestação desses serviços fundamental para que o sistema opere sempre foi fundamental para que o sistema opere adequadamente mas também agora como foi bem destacado pela ISUM e pelo Matheus considerando aí a nova configuração do sistema elétrico nacional do SIM especialmente com o advento ou não posso falar advento porque não é as eólicas o aproveitamento da luz do sol e o aproveitamento do vento é muito antigo mas que hoje com o crescimento da implantação das eólicas no Brasil e agora mais recentemente das fotos voltáricas ele muda completamente a configuração e precisamos de também um novo olhar sobre a prestação de serviços ancilares que é o que está sendo feito aqui achei bastante relevante coloquei isso na fundamentação do meu voto a questão de nós avançarmos com o sandbox eu acho que isso aí é fundamental a gente aprimorar aquilo que já existe mas também abrir uma também uma discussão em relação a um piloto que pode trazer também algumas contribuições importantes de experimentação para que a gente possa a partir do resultado do sandbox a gente fazer realmente incluir alguns aprimoramentos no processo de remuneração dos serviços ancilares eu acho que eu não vou fazer nenhum comentário em relação aquilo que foi considerado aqui pela Eletrobras e pela Norte Energia porque o Exume fez uma referência à questão de compensação síncrona então acho que está adequado ao que foi observado pela pelo Moisés e também a questão que o próprio Mateus colocou em relação à possibilidade de avaliarmos algumas das observações que foram feitas nas duas sustentações orais durante o processo de sandbox para a remuneração dos serviços ancilares eu vou dispensar aqui a leitura exceto se os diretores Ricardo e Fernando de a diretora Agnes acharem conveniente eu vou dispensar aqui a leitura da fundamentação eu estou vendo aqui que eles não estão observando nada em relação a isso então eu vou passar direto para o dispositivo diante do exposto do que consta dos autos do processo número 48500007105 2019-01 voto pela emissão de resolução normativa conforme minuto anexa que altera a resolução normativa número de 30 de 26 de julho de 2022 para considerar os aprimoramentos em relação a prestação e remuneração de serviços ancilares no sistema interligado nacional obtidos por meio da consulta pública número 83 de 2021 bem como a possibilidade de o operador nacional do sistema elétrico o INS dispor mediante autorização específica da ANEL de produtos alternativos para prestação de serviços ancilares em ambiente regulatório e experimental que é o que nós denominamos eu vou usar aqui repetir aquilo que disse o Matheus é o novo jargão para o projeto piloto então é o sandbox é o que está aí no dispositivo do voto e fundamentado ao longo do voto que estou encaminhando para a deliberação é o voto em discussão diretor Elvio eu queria fazer uma consideração a respeito justamente do sandbox eu também entendo que é muito oportuno é relevante abrir essa possibilidade para o INS e ficou uma dúvida que tanto nós poderíamos tirar com o diretor relator ou com a SRG fala que o INS apresenta proposta para a agência e nós emitimos uma autorização específica minha dúvida é seria uma instrução da área técnica e aqui o colegiado aprova ou essa autorização específica ela decorre de uma consulta pública facultando debate também para todos os agentes essa aqui é a minha dúvida em relação a de que maneira que seria essa autorização específica tá emprivilegiando aqui a SRG eu vou pedir para que eu não sei o que o próprio o Matheus vai fazer essa observação vai ser é parecido com o que foi montado para a questão da resposta da demanda o ato final é uma resolução autorizativa para o aplicamento aí depende de como evoluir pode começar com a tomada sua visita pode ter uma consulta pública ou pode ser direto uma consulta pública aí depende da evolução do processo da condição mas em princípio segue esse rito que a gente já pratica na agência nesse caso eu até acho diretor Fernando que não me parece que seja necessário uma tomada de subsídio não me parece assim em princípio não me parece necessário até porque discutimos amplamente essa questão durante a a consulta pública 83 que é a que estamos deliberando hoje então nós poderíamos partir diretamente para uma consulta pública e o NS na realidade quem faria essa consulta pública se eu não estiver enganado o superintendente Alessandro está me corrigindo a própria ANEL poderia fazer essa consulta pública mas a partir dessa interação com o NS então essa é a ideia então apenas assim para ficar claro realmente o NS submeteria para a agência a agência ela abriria uma consulta pública a partir daquilo que o NS está apresentando prazo aberto para todos os agentes contribuírem com o que eles entenderem que pode ser o aprimoramento em relação àquele sandbox nós fechamos a consulta pública e trazemos aqui para o colegiado é isso exatamente doutor Fernando Mota exatamente continua em discussão eu só queria ponderar sobre isso eu acho bastante interessante tanto no voto quanto no que foi apresentado aqui eu sou uma pessoa meio agoniada a gente vem discutindo serviços ancilários há bastante tempo eu lá pelo ministério acompanhando inclusive o trabalho da ANEL a gente colocou isso na agenda mais fortemente acho que a partir de 2019 mas achei muito bom a forma como foi relatado o quanto daquilo que já se havia aventado a gente ainda persiste com algumas inseguranças então me pareceu bastante apropriado a gente usar desse instrumento de regulação dos sandboxes para isso também para testar soluções gerar conhecimento gerar revelação de informação pelos agentes então eu sim saludo bastante a iniciativa achei bastante pertinente o encaminhamento bem não havendo outras considerações em votação eu voto com relator eu também voto com relator eu também acompanho o voto relator então eu declaro que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu por ou decidiu pela emissão de resolução normativa conforme minuta anexa que altera a resolução normativa número 1030 de 26 de julho de 2022 para considerar os aprimoramentos em relação a prestação e remuneração de serviços ancilares no sistema interligado nacional obtidos por meio da consulta pública número 83 de 2021 bem como a possibilidade do operador nacional do sistema elétrico o INS dispor mediante autorização específica da ANEL de produtos alternativos para prestação de serviços ancilares em ambiente regulatório experimental solicito o secretário-geral Carlos Eduardo que apregou o próximo item da pauta item 3 processo 48.500 000 732 2022 17 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a revisão periódica da receita anual de geração RAG das usinas hidrelétricas enquadradas no regime de cotas de garantia física e de potência nos termos da lei 12.783 de 2013 diretor-relator Elvio Guerra bem antes de iniciar aqui eu quero só fazer uma observação que o diretor Sandoval o diretor-geral Sandoval ele precisou se ausentar por um compromisso externo e o diretor Ricardo Tire também pede licença aqui para também se ausentar porque ele vai nos próximos minutos vai se deslocar para Foz do Iguaçu em missão representando a ANEL a ANEL Só um minuto. Estou aqui só fazendo uma verificação, por favor. Estou aqui só fazendo uma verificação. A sétima dos termos aditivos aos contratos de concessão das usinas hidrelétricas que aceitaram a prorrogação das concessões com base no dispositivo da lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, prevê a revisão da receita anual de geração, a RAG, e do fator X a cada cinco anos a partir de 2018, data da primeira revisão. Por meio da portaria número 117, de 5 de abril de 2023, o Ministério de Minas e Energia estabeleceu as condições para a prestação temporária dos serviços de geração de usinas hidrelétricas com concessões encerradas e não licitadas, incluindo a necessidade de revisão da RAG. Em 7 de janeiro de 2022, a resolução normativa de 2003 consolidou todos os submodos de procedimento de regulação tarifária. Eu faço essa referência aqui apenas para introduzir o assunto. Esse assunto foi tratado na última reunião da diretoria da ANEL, em que houve uma ponderação da diretora Agnes em relação a um dos slides que foi apresentado pelo Vitor. E nós fizemos, eu preferi, para confirmar aquilo que estava sendo trazido, se aquela, vamos chamar assim de equívoco, em relação ao percentual que foi trazido no slide, eu preferi retirar de pauta para investigar, e nós, na nossa verificação, não só pela minha equipe de assessoria, mas também por parte da própria SRM, nós verificamos que está absolutamente correto, não houve nenhuma repercussão, o equívoco era apenas no slide que estava sendo apresentado, então, eu trouxe de volta o processo apenas para confirmar que não houve, o erro era isolado em relação àquele slide, e, portanto, nós estamos trazendo agora para a deliberação. Eu vou aqui, só para relembrar a todos, na verdade, ao diretor Fernando e à diretora Agnes, que eu vou reler o dispositivo, para nós voltarmos à discussão e à deliberação. Diante do exposto, ele consta no processo número 48.500.732.2022.17, voto pela abertura de consulta pública no período de 27 de abril a 5 de junho de 2023, com visto a obter subsídios e informações adicionais para a revisão da receita anual de geração, a RAG, do fator X das usinas hidrelétricas enquadradas no regime de cotas de garantia física e de potência, nos termos da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013. Aqui, o período de consulta pública já está atualizado, por conta do retorno do processo à pauta. Em discussão. Caro diretor, eu agradeço pela diligência. Acho que foi realmente apenas um olhar clínico sobre o slide que chamou a atenção para aquela variação percentual. Mas, assim, fico feliz que, no fundo, tenha sido realmente o que tinha sido a impressão de apenas um valor errado no slide, e que a instrução estava adequada. Ok. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Então, declaro que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade, pela abertura de consulta pública, no período de 27 de abril a 5 de junho de 2023, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para a revisão da receita anual de geração, RAG, do fator X das usinas hidrelétricas enquadradas no regime de cotas de garantia física e de potência, nos termos da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013. E aqui, já de pronto, agradeço a SRM, e também, que agora muda de nome, mas agradecer ao Vitor, que também avaliou a eventual repercussão que poderia ter nesse equívoco nos demais itens daquilo que estamos propondo, e também ao superintendente Júlio César, que está aqui presente conosco. Solicito ao secretário-geral que apregoe o próximo item da pauta, por favor. Item 4, processo 48.500.00.12.80.2022, dígito 82. Assunto, propósito de abertura da segunda fase da consulta pública nº 52, de 2022, com o intuito de colher subsídios e, a respeito da análise de impacto regulatório, AIR, acerca do acesso à transmissão no cenário de expansão de geradores eólicos e fotovoltaicos. Diretor-relator, Elvio Guerra. A portaria ANEL nº 6.705, de 7 de dezembro de 2021, incluiu na agenda regulatória da ANEL para o BN 2022-2023, a atividade de acesso à transmissão no cenário de expansão de geradores renováveis, cadastrada com o código TRA2245. Entre os dias 16 e 22 de fevereiro de 2022, sob a coordenação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, foram, a SRT, foram realizadas as reuniões com o representante da ANEL, da AB Solar, da AB Eólica, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, da Empresa de Pesquisa Energética, EPE, e do Ministério de Minas e Energia. Na 17ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 19 de setembro de 2022, por meio da nota técnica 75, em conjunto, as superintendências SRT, SRG, SCG e SFG recomendaram a abertura de consulta pública, recomendou a abertura de consulta pública para obtenção de subsídios referentes ao relatório de análise de impacto regulatório, número 2, de 2022. E em 1º de novembro de 2022, na 41ª reunião pública ordinária, a diretoria da ANEL decidiu pela instalação, por instaurar a consulta pública citada. Em 2 de fevereiro de 2023, foi realizado o webinar internacional Acesso à Transmissão do Cenário de Expansão de Geradores Renováveis, Experiência no Reino Unido e Estados Unidos, para tratar desse assunto e para colher informações sobre a experiência internacional sobre o tema. Em 12 de abril de 2023, foi realizada uma reunião com representantes da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, do MME, também com o intuito de discutir o tema. Nos dias 10 e 19 de abril deste ano, foram realizadas também reuniões com o Operador Nacional do Sistema e também com o objetivo de discutir o tema. Em 20 de abril de 2023, considerando necessidade urgente de aprovação das medidas emergenciais propostas acerca das garantias associadas aos custos, aos contratos de uso do sistema de transmissão, o INS propôs que a consulta à sociedade realizada pelo INS para a revisão do procedimento de rede tenha duração de 30 dias. em 24 de abril de 2023, por meio da nota técnica 29, as mesmas superintendências, recomendar a abertura da segunda fase da consulta pública é o relatório de uma sustentação oral. Então, eu passo diretamente ao Procurador-Geral Substituto, Adjunto, Eduardo, por favor. Bom dia, senhor secretário, senhoras diretores, senhora diretora que acompanha a reunião remotamente. Em relação a esse processo, a Procuradoria não foi consultada, mas estamos aqui em uma fase ainda de abertura de consulta pública. Então, em relação ao mérito, a Procuradoria não teria ainda nenhuma questão jurídica identificada para se manifestar. Em relação ao Rito, a Procuradoria entende que é caso de abertura de consulta pública nos termos do artigo 9º da Lei nº 13.848. Obrigado, Eduardo. Eu vou passar aqui, também solicitei, neste caso, uma apresentação técnica, até para que fique mais fácil de entender aquilo que estamos propondo. também é um assunto extremamente relevante. E eu vou passar aqui a SRT, que também eu acho que muda de nome, mas, de qualquer forma, eu passo aqui, passo a SRT, que eu não sei... Oi? SR? SRR, é verdade. Então, eu vou passar para a apresentação técnica, por favor. Bom dia a todos. Bom, a ideia é que a gente fale um pouquinho aí do histórico, do que houve na primeira consulta pública. E, a partir daí, esclarecer os detalhamentos e os encaminhamentos que a gente está propondo para a segunda fase da consulta pública. Então, é entre... Perdão. Entre 7 de novembro e 6 de janeiro, 7 de novembro do ano passado e 6 de janeiro desse ano, foi promovida a consulta pública número 52, de 2022. Para isso, nós utilizamos o formulário eletrônico com 24 questões fechadas e 10 questões abertas. Esses foram os temas aí no primeiro quadro que a gente trouxe nesse formulário, as temáticas que a gente avaliou. E, nessa consulta, a gente teve 47 respondentes por meio do formulário. E tivemos ainda 6 participações por meio de intercâmbio documental. Então, a gente retirou algumas participações que estavam repetidas, fora de escopo, e alguns pedidos de desconsideração. Então, mantivemos 37 das respostas, 47 que foram apresentadas. Fizemos ainda um ajuste em relação a segmentos transversais diversos que foram declarados, e agrupamos todos esses respondentes num só segmento. Aqui é só passar para frente. Pronto. Bom, então, dessas 37 que foram mantidas, aqui no primeiro quadro à esquerda, a gente tem as respostas, as perguntas fechadas. Então, são 37 respondentes que foram considerados. E aí tivemos, a gente observa um número grande de geradores que responderam. E, do lado direito, a gente tem aqui as respostas às perguntas abertas. Então, para cada pergunta aberta, cada resposta foi considerada uma contribuição. E o que nós trouxemos, então, no IR que nós levamos para essa consulta pública. Bom, nós apresentamos três alternativas, sendo a primeira delas a alternativa a manter o regulamento como está hoje. E nós dividimos essas alternativas, configuramos essas alternativas com propostas que nós apresentamos no IR, divididas em cinco temáticas, para tratar da informação de acesso, da análise, da ordem de análise das solicitações de acesso, da questão do parecer de acesso e do valor que isso teria, da relação do custe com a outorga do início de execução e assinatura desse contrato e, a última temática, as garantias associadas ao custe. Então, a alternativa A, como eu falei, a gente não está propondo nenhuma alteração regulatória. A alternativa B, a gente mantém o fluxo como está hoje, ou seja, primeiro se obtém a outorga para depois iniciar os processos relacionados ao acesso à transmissão, mas a gente traz algumas melhorias regulatórias, propõe algumas melhorias regulatórias. A automatização da emissão da informação de acesso e, a partir da emissão desse documento, a solicitação da outorga. Propomos manter a análise das solicitações de acesso em ordem cronológica. Nessa alternativa, a gente propõe que o parecer de acesso para que seja emitido seja pago uma taxa administrativa. Também propomos, nessa alternativa, que o custe, uma vez assinado, a sua execução inicia em até três anos, a partir da assinatura. E, nessa alternativa, haveria a possibilidade de uma única postergação do início dessa execução por até 12 meses. E, nesse período de postergação, seria cobrado um encargo pela reserva que esse contrato promove do ponto, da rede de transmissão. E, por fim, a gente propõe uma garantia adicional como condição para assinatura do custe, que cobraria custos associados à rescisão desse contrato. Por fim, nessa consulta pública, a gente trouxe como proposta a ser defendida pela agência, a alternativa C, onde está sendo proposta a inversão de fases, ou seja, o acesso passa a vir antes da outorga. Propomos também a extinção da informação de acesso e aumento da disponibilidade de informações sobre o acesso para que isso sirva de subsídio para os empreendedores tomarem suas decisões sobre o ponto de conexão. Estamos propondo também a manutenção da análise das solicitações de acesso em ordem cronológica de chegada desses pedidos. Aqui a gente traz uma inovação em relação ao parecer de acesso. A gente está propondo que seja apresentado uma calção pela reserva que o parecer promove durante a sua vigência da rede. Diferente da alternativa anterior, aqui a gente também propõe que a execução do custe se inicie até três anos a partir da sua assinatura, mas aqui não é permitida a postergação, sendo que a cobrança desse encargo de reserva já aconteceria desde o início da assinatura do custe. Também propomos, assim como na alternativa B, uma garantia adicional como condição de assinatura do custe. E só depois de garantido esse acesso de assinado, o custe é que a outorga seria emitida. Então, olhando de forma rápida, mas um pouco em detalhes o que a gente teve na consulta pública, a gente observa que a alternativa C, que é a que propõe a inversão de fases, ela teve uma aceitação grande. Claro que houveram ressalvas que a gente vai mostrar aqui em seguida. E aí, quando a gente olha para aqueles cinco temas de propostas que configuram as alternativas, tratando aqui da questão da informação de acesso, a gente trouxe três propostas, manter como está, automatizar ou extinguir a informação de acesso. A proposta de extinção da informação de acesso e aumento da disponibilidade de informações foi bem aceita e foram sugeridos pelos respondentes e também levamos parte dessas sugestões para essa próxima fase, para essa revisão da análise de impacto regulatório, requisitos para esse sistema que vai disponibilizar informações sobre acesso para essa transmissão. A temática seguinte, que trata da análise da solicitação de acesso, a gente trouxe duas propostas, que é a ordem cronológica, como está hoje, e a análise em lote das solicitações de acesso. Na alternativa C, nós defendemos a manutenção da análise em ordem cronológica e essa proposta foi bem recebida pelos respondentes. Assim, como nós defendemos no AIR, os respondentes entendem que esse é o modelo mais simples e justo de gestão da fila. No entanto, foram apontados nas contribuições a necessidade de melhorar a transparência da gestão dessa fila. Houveram contribuições também no sentido de apontar que a análise em lotes pode ser uma solução conjuntural e foi apontado também que o procedimento competitivo de margem, cujas diretrizes estão em estudo e sendo definidas pelo Ministério de Minas e Energia, pode ser um caso de referência para a gente avaliar a possibilidade da análise em lotes. Na temática que trata do parecer de acesso, nós apresentamos na AIR três propostas, emissão gratuita da forma que é hoje, cobrança de uma taxa administrativa pela emissão do parecer de acesso e por fim a proposta oito que é a que a gente defendeu na alternativa C, que é a apresentação de uma calção pela reserva da rede durante a vigência do parecer de acesso. A proposta oito que é a de apresentação da calção foi bem recebida e houveram contribuições na consulta pública no sentido de que a definição do valor ela precisa se preocupar com a questão do valor justo considerando que esse valor ele deve mitigar essa questão da especulação não deve ser uma barreira à competitividade não deve oferecer custos tão grandes ao gerador nem ter grandes reflexos nas tarifas para o consumidor. Para essa segunda fase na revisão do AIR a gente fez alguns detalhamentos que estão associados à revisão da forma dessa garantia então a gente ampliou para que essa discussão possa acontecer nos procedimentos de rede a gente está chamando de garantia agora e a gente propõe que essa garantia seja proporcional a um EUST para cada 30 dias de vigência do parecer de acesso lembrando que o parecer de acesso pode ter vigência de 90 dias prorrogável por igual período então por isso esse prazo de 30 dias na temática associada às garantias do CURST a proposta 12 que é o que nós temos hoje na regulação garantia só para o período de execução do CURST que cobre inadimplências relacionadas ao EUST ao encargo de uso do sistema de transmissão e a gente está propondo na proposta 13 uma garantia adicional que é uma condição para assinatura do CURST e que cobre o encargo de rescisão do CURST que já é previsto hoje no regulamento em relação a essa temática na consulta pública a gente observa que as opiniões estão divididas de uma forma geral os geradores tem maior rejeição a proposta de um aporte de garantia adicional como está colocado na proposta 13 mas a gente verifica que transmissoras distribuidoras e até alguns geradores defendem um aporte dessa garantia para essa nova etapa nos detalhamentos a gente está propondo que seja abarcada a proposta 13 e que essa garantia deve ser suficiente para cobrir os custos de rescisão após a assinatura e antes do início da operação comercial do empreendimento bem como inadimplências do encargo de postergação que a gente falou anteriormente mas que vai apresentar os detalhes agora em seguida bom eu inverti as temáticas aqui de propósito porque essa temática que trata da relação do acesso com o autórgano das questões da assinatura e execução do custo foi a que teve mais polêmica nas contribuições da consulta pública então a proposta 11 que foi a que nós apresentamos na primeira versão da IR ela perdão a proposta 6 não estou misturando aqui é a proposta é a proposta 10 perdão que a que a gente apresentou ela teve pouca aceitação foi a que teve maior rejeição na verdade e quando a gente olha para as contribuições os argumentos que foram apresentados contrários a essa proposta tratam justamente da não possibilidade de postergação uma vez que a gente não não permitiu a postergação nessa proposta a cobrança a própria cobrança do encargo de reserva e o descasamento entre o início da execução do custo e a entrada em operação do empreendimento então o que a gente está trazendo de novo para essa nova fase essa revisão do IR é retomar a proposta 11 ou seja a execução do custo ela vai acontecer em até 3 anos a partir da assinatura mas na proposta 11 existe a possibilidade de postergação a única postergação por até 12 meses e a cobrança de um encargo de reserva da rede em razão da postergação durante esse período a gente traz alguns detalhamentos no IR em relação a essa proposta que é o encargo mensal a forma de cálculo do encargo mensal de postergação que tem que ser cumulativo na proporção de 1 12 avos de EUSTE para cada mês de postergação então ao longo desse período de postergação esse valor desse encargo mensal ele vai sendo escalonado até a gente ter um EUSTE completo e a gente está propondo também ampliação do escopo de cobertura dessa garantia de rescisão que a gente citou na temática anterior para poder suprir as inadimplências do encargo de postergação que a gente está propondo aqui bom então o que a gente tem nessa segunda está propondo para essa segunda fase da consulta pública a partir dessas contribuições e das discussões que a gente teve com as várias partes envolvidas a gente está propondo a criação de uma quarta alternativa alternativa D onde além da questão da mudança de calção para garantia para deixar essa discussão para os procedimentos de rede a gente está propondo aqui que a proposta 10 substitua a proposta 11 perdão substitua a proposta 10 de forma que seja possível a postergação da execução do custo por até 12 meses e com cobrança da reserva da rede nesse período de postergação a gente está propondo também que a questão da garantia adicional associada ao custo como condição para assinatura ao custo seja tem um tratamento antecipado em relação às demais propostas que a gente está trazendo aqui tendo em vista todo o contexto que a gente está observando de inadimplência na transmissão e judicialização por conta de empreendimentos com pouca capacidade financeira ou mesmo que não estão sendo implantados então a ideia é que a gente possa mitigar essa situação a partir da apresentação dessa garantia e por isso a proposta de antecipação desse tema dessa proposta e aí só para deixar mais clara como que ficaria nessa proposta que a gente está levando para essa nova consulta não teríamos mais informação de acesso mas teríamos ali um sistema que seria poderia ser utilizado pelos empreendedores para que eles obtenham informações sobre o ponto de conexão a solicitação de acesso fica mantida a ordem cronológica de chegada como modelo de análise desses pedidos e para que seja analisado esse pedido é necessária a apresentação de uma garantia do parecer de acesso feita essa análise é emitido o parecer de acesso depois dessa etapa o empreendedor estaria em condições de assinar o CURT mas para isso ele precisa apresentar essa garantia de rescisão do CURT que é uma condição para assinatura do CURT e é nesse momento que é liberada a garantia do parecer de acesso como eu tinha dito antes no início da execução do CURT passaria assim até três anos e a assinatura do CURT passa a ser uma condição para a solicitação da outorga poderia haver a postergação do CURT a pedido do agente por até 12 meses e nesse período de postergação seria devido a um encargo por conta da reserva da rede uma vez iniciada a execução do CURT é o momento onde deve ser apresentada a garantia de inadimplência do encargo de uso do sistema de transmissão e iniciada a operação comercial seria o momento onde a garantia de rescisão do CURT que foi apresentada na assinatura seria devolvida liberada ao empreendedor era isso que eu tinha para apresentar obrigado 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 Jorge e Humberto pela apresentação também quero agradecer aqui as equipes da SRT da SRG da SCG e da SFG que com a presença eu não vou citar aqui porque eu iria avançar no tempo porque aqui estão representantes servidores de todas as áreas então muito obrigado faço referência aqui aos superintendentes Leonardo ao superintendente Alessandro ao superintendente Carlos Eduardo e ao superintendente Carlos Matar que está aqui também e a SFG que está aqui representada pelo Henrique eu acho que é o Henrique que está representando bom mas enfim eu queria agradecer as áreas técnicas ao empenho nós estamos aqui tratando de um assunto extremamente relevante que é a questão do acesso à rede de transmissão especialmente pelo crescimento de novo nós falamos isso num caso anterior que a reconfiguração do sistema elétrico sistema interligado nacional pela inclusão pelo crescimento bem-vindo crescimento das eólicas e das fotovoltaicas e com as dificuldades que todos nós conhecemos de capacidade do nosso sistema de transmissão de receber de conectar esses novos empreendimentos então aqui nós estamos com uma proposta que olha daqui para frente então nós temos aqui uma proposta importante algo que sempre foi muito discutido na agência em relação à informação de acesso diretor Fernando diretor Agnes e a informação de acesso que algumas vezes trouxe algumas algumas dificuldades para os agentes inclusive na análise da própria ANEL então eu acho que aí há uma proposta de mudança na questão da informação de acesso também em relação à forma de assegurar que aqueles que que tem uma reserva num determinado ponto da rede numa subestação ou em algum ponto da rede que é tem o direito a essa reserva mas também tem uma obrigação em relação a essa reserva que é a questão da discussão das garantias então acho que é muito bem-vindo da calção também como foi bem colocado pelo Jorge Humberto e eu todos tudo aquilo que foi detalhado por ele na apresentação técnica está na fundamentação do meu voto então eu não vou repetir aqui dispensando a leitura da fundamentação para passar diretamente ao dispositivo então aqui nós estamos tratando de abertura de uma segunda fase da consulta pública porque temos uma proposta diferente depois da avaliação das contribuições que vieram na avaliação de impacto regulatório então e também na consulta pública perdão então nós vamos abrir estamos propondo aqui uma abertura de uma segunda fase da consulta pública e adicionando também por conta da importância que tem as garantias então nós estamos propondo também que o INS paralelamente faça uma consulta pública para alteração de procedimentos de rede já incorporando a obrigatoriedade barra necessidade de uma garantia que precisa obviamente ter alteração do procedimento de rede para tanto então diante do exposto e do que consta do processo 48.500.001.280.2022.82 voto por instaurar a segunda fase da consulta pública número 52 de 2022 na modalidade de intercâmbio documental com duração de 60 dias entre 28 de abril e de 2023 e 27 de junho de 2023 para obter subsídios referentes ao relatório de análise de impacto regulatório número 2 de 2023 bem como das minutas de alteração do módulo 5 das regras dos serviços de transmissão que consta na resolução normativa número 905 de 2020 e das resoluções normativas 875 e 876 ambas de 2020 adicionalmente voto pela emissão de despacho conforme minuta também em anexo com vistas a autorizar o INS a realizar consulta pública com prazo de contribuições de até 30 dias por solicitação do próprio INS a respeito das propostas de alteração dos procedimentos de rede relacionados ao aprimoramento dos mecanismos de garantia do custe determinar ao INS o envio ao ANEL em até 45 dias das propostas de alterações dos procedimentos de rede de que trata o item anterior que é a questão da consulta pública a ser realizada pelo INS é o voto em discussão eu acho que o encaminhamento diretor foi muito bom você trouxe justamente as nossas as nossas preocupações sobre diversas relações discussões relacionadas ao acesso que a gente está tocando em paralelo então eu acho que da forma que vocês que você propôs a abertura da consulta pública permite a gente já endereçando algum deles então eu achei bastante adequado em votação eu voto também voto com o relator eu declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade pela instauração da segunda fase da consulta pública número 52 de 2022 na modalidade de intercâmbio documental com duração de 60 dias que será realizada entre os dias 28 de abril e 27 de junho de 2023 para colher subsídios referentes ao relatório de análise impacto regulatório número 2 de 2023 bem como das minutos de alteração no módulo 5 das regras dos serviços de transmissão que consta da resolução normativa número 905 de 2020 e das resoluções normativas 875 e 876 ambos de 2020 adicionalmente voto pela emissão de despacho conforme a minuta também anexo convistas a autorizar o INS a realizar consulta pública com prazo de contribuição de até 30 dias a respeito das propostas de alteração dos procedimentos de rede relacionadas ao aprimoramento dos mecanismos de garantia dos custos determinar e também determinar ao INS o envio a ANEL até 45 dias das propostas de alteração dos procedimentos de rede que trata o item 1 eu indago a diretora Agnes e ao diretor Fernando nós temos mais um processo na pauta que é o último item indago se nós continuamos ou suspendemos agora para retornar sim do que eu olhei do processo não sei não tem sustentação oral para a leitura a minha dúvida porque no fundo acho que a gente pode continuar eu tenho um compromisso na sequência mas acho que não vai nos levar mais muito tempo não sei diretor Mosno o que você acha se der eu prefiro que a gente aprecie se tem agora ok então eu vou pedir para o secretário geral Carlos Eduardo que apregoe o último item da pauta perfeito o item 7 processo 48.500 008308 2022 dígito 11 assunto proposta de medida cautelar para autorizar o não desligamento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE de agentes que tiveram ajuste de contratos e comprovaram a regularização bilateral diretor relator Elvio Guerra bem esse é um assunto que nós já trouxemos aqui na diretoria recentemente e fizemos nós atendemos a um pedido da Câmara de Comercialização de Energia em relação a uma cautelar para que não houvesse o desligamento porque muitas vezes os agentes que estavam em débito com a própria Câmara não fossem desligados porque já haviam feito a própria regularização e o procedimento que é adotado pela NEO era de desligar mas nós entendemos que essa cautelar era muito conveniente que a gente atendesse porque não parecia ser justo que aqueles que já tinham regularizado a situação fossem desligados da Câmara então em vista disso até para abreviar aqui a discussão eu vou dispensar a leitura do relatório porque ele está tratando exatamente dessa situação e vou passar diretamente ao procurador geral adjunto Eduardo que por favor faça suas observações agradeço diretor Elvio realmente eu dei uma olhada também aqui no processo e é bastante parecido com a deliberação anterior da NEO a diferença é só em relação ao prazo da regularização bilateral do eventual corte de contrato na CCA então eu acho que a raça decidente desse caso é bastante semelhante com a do caso anterior então a procuradoria não teria nenhuma questão adicional a colocar nesse processo em relação ao outro que já foi deliberado pela diretoria Ok, obrigado Eduardo eu vou passar aqui na fundamentação eu vou dispensar também a leitura de parte da fundamentação quando eu faço a contextualização contextualização é exatamente essa de forma resumida exatamente essa que eu fiz referência e também a que fez referência o procurador Eduardo eu então eu vou passar aqui para o item 18 do voto a fundamentação do voto quando relatei o voto que motivou a publicação do despacho número 174 de 2023 descrevi que a medida regulatória de execução de um agente da CCE por ajuste de contratos tem se mostrado excessiva sem atingir os objetivos pretendidos a melhoria da segurança no mercado motivei que por vezes o ajuste de contratos ocorre devido a alguma falha operacional no aporte das garantias financeiras nesses casos rapidamente o agente pode regularizar sua condição bilateral com a contraparte antes que a própria contraparte tenha qualquer prejuízo por conta de ajustes de contratos ao final concluir que quando a contraparte não é atingida pelas consequências dos ajustes a exclusão sumária da CCE do agente que não aportou garantias financeiras suficientes é medida regulatória demasiadamente severa essa análise corroborada pela CCE foi acompanhada pelo colegiado da ANEL e como resultado o despacho número 174 de 2023 foi publicado esse despacho cautelarmente ofertou três dias úteis para que o agente regularize sua situação bilateral com a contraparte na hipótese de regularização no prazo ofertado o despacho autorizou a CCE a não desligar o agente entretanto a CCE informou que sete agentes de um total de 40 e 7 regularizam a situação bilateral com a contraparte porém de forma intempestiva após o período de três dias úteis descrito no despacho 174 após a identificação desse problema a CCE selecionou três casos representativos da controvérsia enviou a ANEL e sobrestou os demais casos no âmbito da CCE até que o pronunciamento definitivo até o pronunciamento definitivo da própria agência nos termos do artigo 41 da resolução 957 de 2021 esses casos foram analisados e nós chegamos à conclusão de que o agente deve ser mantida quando o agente não aporta garantia financeira suficiente como consequente ajuste de seus contratos mas acerta a situação bilateral com sua contraparte sem prejuízo ao mercado e à própria contraparte então esse é o caso dos sete agentes que foram encaminhados e informados pela CCE para a ANEL então como já foi avaliado no voto que resultou do despacho número 174 é uma medida excessiva e o desligamento é uma medida excessiva e mesmo que um agente tenha cometido uma falha ele corrige essa falha a tempo sem causar os prejuízos que a própria regra estabeleceu como para garantir a segurança do mercado ocorre que três dias úteis oferecidos pela ANEL para o agente regularizar sua falta mostrou-se insuficiente para esses casos que foram encaminhados pela CCE os sete casos encaminhados mesmo tendo regularizado sua falta na CCE repito sem afetar terceiros alguns já possuem decisão de desligamento proferida pela CCE e outros estão com seus processos sobrestados até que a ANEL se manifeste que é o que estamos fazendo aqui agora a minha avaliação a questão temporal os três dias foram ofertados pela ANEL somente para que houvesse um horizonte para a finalização do processo ele não é parte do mérito em si assim entendo ser razoável a exclusão de sete agentes da CCE porque levaram mais tempo do que o ofertado para regularizar a situação cortar o fornecimento de energia elétrica desses agentes é medida grave e não deve ser executada quando eles estão em situação regular ainda que tenha se regularizado intempestivamente em outras palavras esses agentes no presente momento não possuem débitos na CCE e após suas ações de correções não prejudicaram o pleno funcionamento do mercado por essa razão entendo que a ANEL deve flexibilizar o prazo de três dias que foi considerado no despacho 174 eu sou para aqui para o pessoal da nossa equipe técnica acompanhar eu estou lendo aqui o item 32 da fundamentação desta forma minha proposição ao colegiado é que a ANEL conceda medida cautelar para autorizar o não desligamento da CCE de agentes que tiveram ajustes de contratos e comprovaram regularização bilateral sem a fixação de um prazo para tanto essa medida cautelar deve ser mantida até que a ANEL instrua processo regulatório para tratar do mérito dessa regra atualmente em avaliação pela SRM e aqui destaco a presença também da SRM com a presença do superintendente Júlio César e do servidor especialista em regulação Pedro Elias observo que a ausência de fixação de prazo na cautelar dará maior flexibilidade à CCE para avaliação dos casos concretos que possam ocorrer no futuro além de resolver todos os sete casos que forem encaminhados pela CCE entretanto a ausência de prazo na medida cautelar não significa que o agente pode procrastinar a resolução da sua situação bilateral de forma ilimitada no tempo isso porque o artigo 56 da resolução normativa número 957 de 2021 dispõe que o julgamento do procedimento de julgamento de agente da CCE deve ser concluído em até 60 dias contados do inadimplemento da obrigação correspondente por fim a concessão de medida cautelar exige a presença de forma conjunta da fumaça do bom direito referente a plausibilidade do bom direito na tese alegada e do perigo da demora caracterizado por um dano irreparável e iminente na minha avaliação os dois as duas condições estão previstas eu vou também dispensar aqui a leitura e vou passar diretamente ao dispositivo diante do exposto que consta no processo número 48 1500 008308 de 2022 11 voto por conceder medida cautelar para autorizar o não desligamento da CCE de agentes que tiveram ajuste de contratos e comprovar a regularização bilateral até o término do período de desligamento e revogar o despacho número 174 de 24 de janeiro de 2023 e restituir os autos do processo a SRM para análise do mérito é o voto em discussão eu achei importante você tratar dessa forma com a cautelar porque a gente já está com vários casos sobre sobre essa questão concretos nas relatorias dos diretores eu mesmo acho que tem um eu só fiquei com uma dúvida sobre essa questão do prazo de verdade concordo que no fundo a gente tem que fechar um convencimento sobre a melhor solução técnica para esse prazo para esse prazo de cura na CCE de não aplicar a penalidade só que a minha dúvida sobre prazo no fundo a gente deixa em aberto o prazo para a área técnica fazer essa definição fazer essa discussão a rigor nós estamos colocando que o prazo ele não fica exatamente em aberto porque a própria resolução 957 ela estabelece que o julgamento do procedimento de desligamento do agente da CCE ele deve ser concluído em até 60 dias então o que eu estou aqui encaminhando é que fique vinculado o prazo fique vinculado à resolução 957 que é de 60 dias então ele pode ser desligado é claro que a inadimplência não pode se perpetuar porque no próprio procedimento estabelecido na resolução 957 ele já impõe que o prazo para o desligamento ocorra no período de 60 dias então dentro desses 60 dias é como se eu estivesse dizendo assim vamos estender o prazo de 3 dias para 60 dias então nós estamos já estamos sinalizando que o fato da 957 já estabelecer esse prazo já seria suficiente porque na maioria dos casos a gente tem visto que alguém um agente pode ser desligado mesmo tendo regularizado a situação o que não parece razoável nem justo então eu estou remetendo para a própria resolução 957 achei bom isso esse esclarecimento e da nossa parte sobre a área disciplinar esse prazo de cura isso a gente deixa em aberto ou a gente poderia estabelecer um prazo para eles também porque no fundo a gente vai ficar com essa cautelar com um monte de processos de casos concretos protegidos pela cautelar é isso? é a rigor sim e aí eu não tenho nós não estabelecemos um prazo efetivamente para a SRM cuidar do assunto salvo engano mas não foi o superintendente Júlio César está sinalizando aqui que realmente não foi estabelecido um prazo poderíamos estabelecer se a diretora Agnes tiver entendi que ela está eu acho que seria adequado porque assim com a minha dúvida a gente tem casos concretos com a gente com os diretores e minha dúvida até depois se eles perderem objetos diante da sua cautelar talvez o procurador possa se pronunciar sobre isso mas isso é uma outra questão mas até de outra entendo que outros agentes não entrariam com esses pedidos já vista que já estariam protegidos por essa cautelação eu acho desejável a gente poder estabelecer um prazo para trazer a proposta do que é um prazo razoável para esse período de cura a diretora a diretora Agnes tem alguma sugestão de prazo eu diria seis meses não sei porque tem uma discussão mas não sei se isso é razoável não sei o que o Júlio propõe o superintendente Júlio está aqui fazendo ele sorriu com o prazo de seis meses eu tenho a impressão que ele gostou ele gostou do prazo eu acho que seria razoável dentro do do que a diretora Agnes propõe a gente estabeleça um prazo para que essa resolução seja concluída tem a impressão que o superintendente Júlio César ele sorriu porque com essa mudança na estrutura essa responsabilidade passará para outra pessoa tem a impressão que foi por isso que ele sorriu mas de qualquer forma eu acho que seis meses é um prazo bastante razoável até porque devemos passar por consulta pública então acho que seria razoável para as seis meses eu vou incorporar essa proposta da diretora Agnes no meu voto Obrigada Bem, não havendo outras considerações eu declaro que a diretoria da ANEL decidiu por conceder um conceder medida cautelar para autorizar o não desligamento da CCE de agentes que tiveram ajuste de contratos e comprovaram a regularização bilateral até o término do período de desligamento que é o prazo que está estabelecido lá na resolução 957 dois revogar o despacho 174 de 20 de janeiro de 2023 três restituir os autos do processo ASRM para análise do mérito e por fim considerando a sugestão da diretora Agnes incluir aqui que fique estabelecido o prazo de seis meses para que a superintendência competente no caso proceda a revisão dos prazos estabelecidos para regularização eu creio que esse é o último ponto da pauta e então eu vou agradecer a todos e todas que nos acompanharam pela remotamente e também pelo canal da ANEL no youtube agradecer também ao procurador geral adjunto Eduardo e também ao procurador geral o senhor Luiz Eduardo que nos acompanhou até agora pouco e também agradecer ao secretário geral Carlos Eduardo a gente tem que colocar em votação o processo e depois proclamar o resultado desculpe eu achei que estava tão clara a discussão que já tínhamos votado perdão eu não vou repetir os agradecimentos mas vou colocar em votação eu também fiquei meio na dúvida mas eu voto com o relator eu também voto considerando que eu já li o que a ANEL decidiu não vou repetir então vou desejar aqui uma boa tarde a todos que nos acompanharam tchau tchau boa tarde